Jorena da Wism, junto com o Palahol, olha os dois tanques da Sainte aí, ó. Ah, organiza os focos aí, viado. Quem vai tankar aqui vai ser... pode ser o C da Sainte, vou dar o MD no Lestrange ali, ó. Tem? Foco, os focos aí de cima pra baixo, porra louca no Cobraque, Cobraque no Bellatriz e eu dou no porra louca ali, ó. Porra! Fote, porra, já sabe, porra. O... Tá aí, Roden. A hora que dá 10 segundos aqui, eu vou agravar. Não vou bufar nada aqui, maravilha. Não, aí ó, Kings aí ou Ares? Dá Kings aí junto aí, ó, com o Jorena, velho. Vambora, bora, bora, bora. Cache da Might aí, ó. Azecan da Wism junto com... Ah, foda-se, dá aí a bufa rápida aí, ó. Pode agarrar já, velho. Espera aí, porra. Tá sem fim, velho. A gente tá acabando, velho. Tá bufa de Fist. Vai Agra aí, Agra, vai Agra. Kings Hunter, Kings Priest, Kings... Vai bupando, não bufando no meio. Decai em Dalaran, não dá nada não, velho. Vamos aí. Aqui é rapidão, velho. Bote tem aqui, tá aqui. Olha Willa, se eu marco o bode, eu marco o inferno. Você não dá conta não. Pode deixar tudo estar reto. Desculpa. tä la tra 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 traχ naérie. Acorda lá, velho! Com o solto por nada vai agra... Tem um assunto hoje pra esse.... Você não pode ter tapi pra realmente eu trabalho!! a ideia é você se separar aí galera, vamos juntar primeiro gotinha vai ser seu, viu, que é do cheio, ó leva o, leva o, fala, viu, velho olha só pode matar o palombo ali dá gotinha agora? dá gotinha já, né tá acabando a gotinha beleza, dá gotinha outro cara aí, dá gotinha aí, o pala reta aí cara, ele tá tomando uma porrada o cara não deu gotinha qual é o teu discord, velho vai bate, bate, bate bate aí, bate aí, pô, mas você tá, isso é mínimo que tá faltando range? meu amigo, velho bate, bate que dá, bate que dá aí, bate que dá, ó bate que dá, ó bate que dá, tava 300k ainda ah, vai, sem carro, boa paloma vai matá-la, acho que a realiza, pega a foto com todo mundo aí, velho é, tem como faltar range não, velho fala, rola, uma coisa não, 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 você pode destacar, pô, pode destacar, pô e a milha bate que foi pra isa, por isso que a gente faz sequência de verão, cara o problema é que se eu destacar, minha cura fica bem fraca não, não, mas você tava de munica não, você saca de um não, porque eu tinha dado em munica ah, então, você tinha dado munica, porque você tava na hora que eu vi, você tava com um, depois de um final aqui, e estaca, né, mas você tava de munica ia se não, vai, até um pouco de 50 segundos aqui vou dar um pouco de 50 segundos aqui com o adversário, aqui, ó Hi, where are you, come on aí Ele, vai perder aí Aí, vai, fica 30k wait, 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 eu vou te chamar mesmo ou voupostar ah, eu vou te chamar, mas 12%, conradinho ainda ainda um pouco pode ser, pode me te chamar mesmo o outro vai estar, querOUGH mostra aí, pode, mandando MDI, qualquer um dos 8k vai tacar O ultimo boss ali tá explicando qual que vai trancar a cola e aí, qual que vai fazer, qual que vai fazer, qual que vai ser a função, esse mano desse motivo ali pra mim, ó. Calma, porra. Tá aí, ó, o pulo aqui, cê tá vendo o pulo, Leozinho, ó. Agora eu tô, né. Valô, irmão. Flee aqui, ó, clica aqui pra se mandar, ó. Não dá tempo, não. Mas eu não agravo, assim. Eu vou dar tempo, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Tem que precisar do pano aí, vô. Bora procurar pro GT, dois dá. Um, dois, três, três, um, dois, três. Agora dá pro GT, né, pô. A turiquinho e o doidão. Vai, cara, velho. Vai, cara, velho. O que que eu tô no negócio? Dropo o Sharpened na raid 1, só falei que não ia dropar. Essa aí vai cair, cê. Vai cair, eu vou ganhar. Só que você comprou o segundo de novo. Mas eu não vou precisar, não tô com o char que eu preciso nessa raid, então. Não, eu tinha, mas eu não queria gastar, é só isso. Não, eu tinha e gastei, pô. Mas eu vou falar a verdade pra vocês, é assim, velho. Eu falo, eu falo, velho. Pelo menos eu falo, eu não sigo o ponto, não, velho. Nada, cê, que diabo. Cê, que sobra. Ó, é, sobra, não, tem uma raid aqui, sobra, mas tem tipo assim, teve um, teve uma época no outro servidor que eu jogava, também era pro ponto, só que não era tanto ponto assim, não, também tava nem aí, pô. Eu falava aí, tem, mesmo que tivesse um a mais de ponto só, e o Chapinete puxar a raid, se fosse 20 pontos, tivesse 20 pontos pra comprar um, eu gastava 20 pontos pra comprar um. Eu ia comprar a capinha, marrom, filha da puta, falou, cara. É, então, eu vou, essa raid aqui, velho, vai cair, glorinha a capinha, eu não vou querer glorinha, eu vou comprar a capinha. Opa, tomou uma mão ali, velho, aí, o cara que tá explicando aí. Deixa eu falar um negócio aqui, velho, os caras ficam meio que a continuação, independente do que eu tiver, se você tiver que ter relação ali, velho, util seus pontos também, aliás. Alpi-rodo. Ah, mas, 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 ele tem de alicar, ele tem de alicar, ele tem de alicar, né, mas ele tem de alicar uma coisa que eu fico pensando, por exemplo, sei lá, é, quando um cara tem uma quantidade pra comprar, Não compra mais rol, olha lá, eu acho que tem que tirar pontinho, pô. Mesmo que se o cara ganhar no rol, porque assim, se ele rodar sozinho é uma coisa, mas quando tá... Quando ele tira de alguém quem tem um ponto pra comprar, é como se fosse comprando, pô. Você entendeu? Aí é sacanagem mesmo, pô, porque aí você segura ponto pra outro ponto, aí o cara lá que não tem ponto. Aí já até teve um área aqui que ganhou, foi a Glorinzel, aí tinha outra área que precisava e não tinha ponto. Aí o cara tinha dois caídos. E três vezes, você porra, eu descontar os pontos do maluco ali. Não tem off-point não, você fica adotando, você vai morrer, né? Vai pro rolê, vai pro rolê. Não dá ruim, tá? Eu dei que morrer, tá? Não, só abriu, não, você vai morrer. Esse me tratou comigo, pô. Ai, guardado, ele tá me tirando, não. O que é isso aqui? Eu vou morrer até agora, só que você fica adotando, eu não sei o que eu tô falando. Não, eu vou ficar, não vou ficar, não vou ficar. Não, eu vou ficar, não vou ficar, não vou ficar. Eu que soube aqui, não. Não, eu vou ficar sotaque aqui, não tem ninguém. Ai, eu vou morrer. Eu perco meu celular. É, vamos lá, vou começar aqui, só pra Anaís agilizar aqui, é... É, duas ilhas de fora só para reequilizar, dois chamães que saem. Tem dois do Arlog aqui, tem dois do Arlog só para facilitar, velho, para ir rápido não atrai, mas ela está aqui, ó. O Albert dá SS para mim no Paloma ali e o Scarlatti dá no Palahol e Azekan ali, só caso aconteça alguma coisa, porque dois chamães fora de dois recarneis. Olha lá, o Rolli já é diferente. Olha, o Grintalino. O Scarlatti deu no Feral, o Birrode dá no... Bota peixe aqui, Birrode, bota peixe aqui, Birrode. Ó, te dá em pegar os peixe aqui. Eu vou dar o Atexiu no Tante, você dá no Feral, tá vendo, tá vendo? O Atexiu de balão. Não, pô, o Atexiu não. É, tô aqui nem eu, pô, também não enbola todas as que tem hora. Não, eu dou no Tante. Vai que você faz bagunça, hein? Eu ia xingar tudo sobre a APCSS. Eu não, mano. Tô te avisando, velho, que eu vou dar no Tante. Bota peixe, Birrode, bota peixe, Birrode, bota peixe, Birrode. Eu te entreguei aí. É no Feral, Rita, vai. Ele é Raidshake que tá agora aqui, ó. Quem tava pegando de fora? Pegando de fora é o Nyxie. Nyxie. Bora, bora, cê porra. É o Nyxie. Ó, mano, cês para de mutar os caras aqui no Discord, viu, véi? Cês só muta os caras que fazem barulho, viu, véi? Só dá uma dica pra vocês aí, véi. Tá faltando um buff aí, ó. Bora, bora. Mighty War, ó. Mighty todo mundo. Mighty todo mundo, vamos. Lá dentro, ó. Lá dentro tem dois paladinhos, ó. Retri. O Ked e o Ares aí, ó. Eu quero o Freedom no Healer e o Freedom no Xamainha-semente, viu, véi? Lá dentro tem o Xamainha-semente para o Freedom da Freedom também. Agora no War, no DK, não precisa da Freedom não, pô. Se vira, véi. É, o Ares ainda tá foda. Hightjack quadrado aqui. Tem pre-ash também, ó. Mas lógico que isso é Healer, né, pô. Falei, os Healer e a Semente, né, pô. Tá faltando um inch de meige aqui, véi. Hum, então pede aí, véi. Tá aqui, ó. Pronto. Tá com meio que eu achei isso, né, mano. Tá mais calmo hoje? Paloma, tá aí Paloma. Os rodas estão ajeitando o rolê da Laga. Tá fechando, tá fechando, cara. O Colado, só que o cara fala muita merda, véi. Na MD, no IP, não, véi. No IP, tá, véi. No IP, tá. O que eu não é conversou ontem, entendeu, Jorena? Tem. Tipo, aquilo lá, véi. Esquenta e cagreta. O quadrado aqui todo mundo. Favela de cara, abre favela, dá salveixo nos meios aí, os pala retro, viu, véi. Os pala roly principalmente, viu. Os hunt da MD direito aí no tanque. Já usei, mas eu salvei. Não bustei de cara ainda não. É pro rabo de arena, travessa do mundo. Abbot morreu. Fogo na raid, ó. Anda pra trás aí, anda pra trás aqui no quadrado, ó. Cuidado com o fogo, ó. Cuidado com o fogo. Até eu morri pra mob. Cheio. Então... Não deveria ficar aí, cara, homem. Ô... Naturi, rebita pra mim o Bellatrix aqui. Como é que você morre de bloco, viu, pra atravessar meteoro, mano? Calma aí, relaxa, relaxa. Ô... O... 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 A gente to até virada pro boss aí, pra vir meteoro reto, velho. Pra atravessar do mundo. É... Paloma. Assim que entrar, você pode descobrir o cara pra mim, demorou? Beleza. Bate pro boss aí, todo mundo. Reboca o MAJ, velho. Puxar no... 3 segundos, 2 segundos... Tá bom que não vai ter que parar fora, velho. Entra aí, entra aí. Na hora que receber cura, você entra de roda. O quadrado tem todo mundo, ó. Olha lá, olha aqui. Vai rápido, vai rápido. O quadrado tem todo mundo aqui, ó. Não, não, não. É parede, viu, velho. É parede, velho. Tem que passar na parede, velho. É esse aqui, olha. É esse aqui, tá falando. O quadrado tem que passar na parede. Se eu deixar isso aqui lá fora, atrapalha, pô. O espelho de dentro aparece fora, pô. Lembro que esse aqui depois vai sumir, mas... Se eu fosse, não, se eu preste atenção também, velho. Deve ter que ficar lá mais pra trás, viu. Não tinha link, não, viu. Vamos lá. O que é isso? Próximo. Uma vez, não? Um. 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 e para bater para bater para bater para bater então para fazer para agora o segundo tem que parar de bater é o segundo cara caralho vei tá porra eu transitar do segundo vai que dá vai que dá relaxa eu vou eu vou pegar os mobs aqui ó cuidado aí ó vai atravessar a meteora vai atravessar a meta agora é o cuidado com fogo e anda para trás para trás para trás para trás para trás para trás eu vou jogar bom e ela vai ficar bem louco de velho quero encostar mais velho para o dentro 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 para o vento bater pode bater pode bater pode bater agora com a lado aqui ó o patinho para não vai só o que eu quero falar o que eu vou trabalhar com a galera eu tô procura 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 eu tô aqui cara pode botar na minha porta eu sei que a gente fala também oi vou ter que dar aqui ó aqui deu merda aqui fora aqui que deu merda aqui ó mas tinha dois caras mortos só que eu tava fazendo de bobo ai mas também deu muita merda aqui fora ali não cara eu não vi que tava acabando cara e quando o tempo tomou aquela última porrada caiu o bico off light eu lancei uma cura no vazio ali não pegou nem ele aqui fora também não acorba no dispel ainda vai com calma pô tem que pedir para o cara parar de bater quando é parar de bater não tem que parar também velho o cara tá vendo a sua live aí te der dor velho não adianta bater não tem dois lives ser doente eu não viado ele saiu do negócio eu não viado ele saiu do negócio todo mundo eu não ganhei eu despelei duas uma despelei lá dentro que eu aloque a frente nunca no meu grupo né que ele diz pela aí assim que não mas eu só sei, mas eu tomo boforada porra, você morreu de boforada não foi de meteoro não porra, não você morreu de boforada porra, não foi meteoro não, você bufa ir logo ó, ta faltando um buf de mate, buf de druid, buf de druid, beleza ta aqui ó ó, ta mais de rogue, é mais que o cara vai bufando ai ó, lá dentro ta faltando frio ou não né? não, ta faltando no warrior, que orgo é? ta faltando no warrior ta faltando no warrior, porra nem encostar mais na parede pra despelar, só isso ai que falangu, falangu? falangu não sempre demora ali um cara segu cartão espelizu, ai no azul ai raro o pelo que vai to a cedo olha tudo parecia que eu compreendo o papel calado falo na raiz de novo cai de cima cai de cima esquece de tudo depois você fala que eu vou pavar o da c então como eles estão na nature Ele tirou na natura Não, recebi uma natura Ai tá, velho Não tô quase de novo Ai, velho, o cara me fala O cara me morreu Mas ali não tem como curar o coisa Esse dano é muito rápido É muito rápido É muito rápido Por que você tá me expando? Que coisa, velho Para de ficar mal posicionado O fogo tá vindo errado É porque você tá posicionando O personagem de vocês errada Vocês sabem disso, né? Vira a barriga do personagem pro boss Não sei se vocês sabem Adianta, porra Bate, bate, bate Vai arrebentar o mod, não? Como é que é o Enter? Ela tá atacando com ele, pessoal O... Quantos minutos? Rebite, Paloma Dois minutos Dois minutos Caralho, o tempo já tomou Paloma Dois minutos Dois minutos Tomou cuidado O milho Fala Role Morreu um ali? Não, ele já tava morto Vamo continuar saindo ele, velho Vamo continuar saindo ele, que o DPS de fora tá forte, velho Então não vai precisar tanto dele lá não, velho Se não for assim não era mais feito, né, porra O cara morreu na Raid 1, bom doente, agora na Raid 2 Vai morrer na 3, na 4 e na 5, aposto Aí o DV, na outra, na outra tava com 30, 51% no segundo link, não foi? No segundo link, não foi? Foi Boa 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 para fora atrás seu para dentro para dentro ela rola meu rosto fora calma que eu te seguro aqui vai de boa pé manco vai de baixo tem bozinha vai de baixo vai morrer vai não meu deus vai de baixo não tem não tem bicho esse doente não tem bicho esse doente vou ter que dar o de calma eu to meio rapado tem rebito tem rebito você dá rebito no cara para mim é nessa rádio olha aqui deve estar espera vai atrás na frente do fogo vai lá sobe já para olha aí você está se posicionando mal 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 pro link pro link é nessa rádio vai na frente é 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 Eu vou pegar suporte no time, tá ligado? Ficar plego. Eu vou pegar. Fala, fala direto. Fala, o Drugo. Oi, fala. Na próxima eu vou colar da bola e morre. Reencarna pra você ganhar a vela. Fala, Raul. O Drugo tá carregando. Aí, fala Raul. Fala, fala Raul. Pode bater. Pode bater. Eu vou pegar o Drugo. Eu vou pegar o Drugo. É, não sai de chamar a mão. Cuidado, tá ótimo. Leão, ele sai de chamar a mão. Espanca os dois lados. Fala, Fala. Acho que o Drugo tem que me calma. Eu vou pegar um pouquinho de mano aí. Eu vou pegar o Drugo. Eu não vou não. Eu não vou pegar o Drugo. Eu vou pegar o Drugo. Pua. Boa. Certo, bora. Só pega... Isso, tá ótimo. Tá ótimo, ok. Pega o Drugo, velho. Vou sair aí pra não matar, viu? Mas a mulher também tá na fora, velho... Nem a hora tentando pedir um docinho. Eles não deixa, velho... Aí você vai lá. O Drugo tem que ser um Drugo. O Drugo tem que ser um doido, velho. Então beleza, alguém vai ficar velho? Ah, de graça velho Não, ele tá ali né, pô, ele multou tudo Ele tá com um... Vou montar uma raiz aqui Fica online com todo mundo, que eu já vou startar Eu compro o trade, galera Pra caralho, os caras que falou que eu comprei Eu tenho quantas formas, pô? Ah, meu rolê não é no hall, beleza Porque eu não entendi Eu ganhei, viu velho, esses banner aí Ô galã, você tá de uma coisa Pois, vou precisar sim, velho Da trade aqui, ô... O trade não rola nada no mês inteiro Ah, o cara falou que vai comprar o anel Não, o anel O que falou? O que falou? Não, não vai comprar não, velho Comprei o anel do cara Não, o pai do Paulo vai comprar também, velho Anel do cara Comprei a pica na sua cara, seu retardado Ai, cara, é bravo, velho Não, ele comprou e comprou o Rita Ele ganhou você no hall Mesmo, mesmo se não comprar, se ele fala Ponto, perde, pô, ponto, perde muito o Rita É de ser, já, cara Claro que perde, hein Comprei o anel do cara, seu otário Compre a minha pica na sua cara, que você não vai comprar desgraça nenhuma Trade pra não... É... É o trade aqui leve É o leve, né, velho Que leve, deu 71, 67 Ninguém vai comprar mesmo Compre, o Rita vai comprar agora também? Eu compro um brand Ele quer comprar qualquer coisa, cara Compre aqui, velho Compre aqui, ó Deixa eu usar trade aqui, Rita Caralho, Rita Você não quer sair de uma banana Isso aqui é até ponto, né Um brand Quem vai comprar aí, velho Eu, eu compro Mas alguém vai comprar, velho Eu, eu também Não rola aí, você vai comprar, velho Bora Caralho, velho Ô, Leozinho, você é doente, moleque? É, é um brand Se eu comprar, valeu Mas é paralho O Leozinho é um... Compramento ou o quadro? Não, é doeram Você não dá trade aqui, ou chama? Ô, 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 o Leozinho Eu usei 1.500 mil, eu acho Eu levando até uma inútil, não levo nem Mas eu levei... O cara que topou, velho Você topou também? Ah, duvido Você tirou uma mulher? Eu não digo Fez, velho Não tem ponto pra comprar um brand, velho Tem isso aqui, ó Um brand Mas o brand é 1.500, não? Não, 2.000 mil Não, tá um... O brand é 1.900 mil Não, não tem ponto, não Não tem ponto, não Passa a casa pro Joreno aí Ai, ai, ai Tô bom Bola aí, Ju Que eu fiz um rodízio de play agora Tipo na errada Ai, 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 ai Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora Tá dando pra me ouvir direito aí? Ô, Caio Ô, Caio Ô, Caio Ô, Caio Semana que meia, já vou poder Acho que já vou poder Pensar e falar o último item pro Sharpe aí, hein Tá droppou Sharpe? Eu tá em signete, galera É hora de falar alto, mano É hora de falar alto, mano É hora de falar alto, mano Na moral, velho Falta só o signete agora Aí, mano, tá afetando, mano Oi Tá progênito, né? É lá ali Tá mutado, pô Não... Não entendi Solta Solta Vê se a qualidade tá boa aí, velho Eu botei no YouTube aí Essa... Não, não Tá uma vez Tá ótimo Tá... Caiu, Ilan Ah, você travou, peraí, vem E o mais massa é... Esse mesmo grito É esse mesmo grito É esse mesmo grito Tá bom, ó, ó, ó Tá... Boa, ó Coa... Eu não vou te quitar lá, né? Se o cara não vai... Bala Role... Fala 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 Role... Drude... Duude... Eu vou... Falar... Tu é ruim, velho Que que eu vou te ficar falando? O que que eu vou te ficar falando? Nossa... É bom de quê? Rude rode até ruim tudo O Brach Cara, para ele falar aí, velho Que que eu vou te ficar falando? Tudo Logo o Paladinho por enquanto nessa aqui Espera aí que eu vou logo a LK por enquanto aí Paloma logo a 0 aí, Paloma Tô logando Ih, tiraram o ponto meu, velho Que merda, velho Parece que pariu, mas você parece que come merda, sei lá Drude Hill aí, Drude Hill aí que sabe fazer aí pra mim, só pra nós descobrir o que Calma, porra Logo eu, logo eu joguei Palahole, cadê Palahole, tem que ir faltando Palahole agora Caralho, velho Me roubaram sem eu ver Cadê minha vaga de roteiro, tem roteiro? Tem, pode vir de roteiro, se quiser Calma, velho A Aero já que tá Aero já que tá Aero já Aceita aí, pijote Filial do Palahole agora Bora Caralho, as dúvidas que tão envoando, pô Vai na Gazala A rola, pera aí O filial não tem outro clave? Caralho, né? Que é pra... Que é pra... Que é pra encoachar, ô... Ô, Tomo, Jovelina, por enquanto Que é pra encoachar? Vai lá fazer o mandador O que que eu vou evitando a Gazala? Então, a gente vai na próxima filial Vamos ver O ir, some Fuel vai de outra coisa então É, o diabo, bota aí o Hunter Rune aí, ô... Tbz, LoL mas o teu é meu Deus você vai disputar comigo o último item sharp não sei se eu vou adianto não calma calma eu vou ter que jogar coisa tá faltando vou te mexer ai oi 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 o leozinho tem machado pra raidar não oi 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 ou oi 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 eu acho que para o ladinho não tinha que ter penumbra porque você vê ele tem que ter ombrejo ele tem que ter ognete e ele temgotocar ali entendeu penumbra não faz necessidade para ele Porque, ó, signet, arrasta em ataque, qual é o crítico? Penumbra é muito, né? Com dois, a mesma coisa, entendeu? Apocalipse, tudo bem. Ele precisa de ritmo. Mas penumbra é desnecessário pra paladina, velho. Caramba, é de paladina, velho. Não, tô falando assim, Blanco, considerado como o último item. Tipo, quem quiser usar, usa, tá ligado? Eu falo no sentido, assim, tem paladina que não usa. Pega só pra rolar a chapenete como último item, entendeu? Agora, se você quiser usar problema, é seu. Se você quiser colocar bosta no seu chá, você coloca, faz sim. Mas é bom, já, porque o sentido maior também é um milívio, velho. Então, é muito item pro cara ter que rolar a chapenete o último item, entendeu? Ah, eu não acho. Todo é clássico, tem que ter só três. E por que você fala, a gente tem que ter dez. Ah, entendi, velho. O paladino tem direito a levar mais itens pra classe. E ainda tem que ter um desconto. Eu só acho que tem que ser igual pra todos, né? Não, velho. Não é que o paladino tem direito. Ele tem que levar mais itens pra poder contestar o último item, entendeu? Isso que eu tô falando, entendeu? Eu gosto de retardar, pisar, zeluzo. O problema é dele. Fica, tô falando, entendeu? E aí o paladino tem que pegar um, dois itens e o palo tem que ter quase todos. Entendeu? É o que eu faço, pô. Três itens empacados, entendeu? Eu não vou usar, pô. Você também pode pegar mais itens. É de outra, tá errado não, velho. Tá certo. É, pô. Porque se o paladino não vai cair, logo vai cair, cara. Você entende, é lógico que eu tá falando isso? Tá erradíssima. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Eu não vou pensar, né? É muito bom o paladino. Eu não jogo o paladino não, velho. Imagina se eu te falo, você coloca a trepe no ralho, tá ligado? Se eu não falo, cara, eu não deixo o paladino. Eu não deixo o paladino, entendeu? Eu sei colocar a treta, não deixo minhas treta ativação. Eu acho mais fácil que já tá com o jeito, só dá um kit, não tem lugar de cuidado. É, eu não. Vai, birroda, vai. Você não quer ter um aqui não, né, Beto? Não, pois, isso mesmo, é da verdade. É isso mesmo. Você não quer errar um aqui não. Caralho, Beto, isso é foda, hein, mano. Você misturou aqui. Eu não, tô aqui de coleta. Birroda é pensando, o cachorro cagando é mesmo. Não, ouvi-roso, ouvi-roso, ouvi-roso. Fala, ouvi-roso. Pensa comigo, ó. Pensa comigo. Da forma que você fala aí, até parece que falar de não uso. É poivito falar de usar, porque se falar de usar, ele tá comprando uma coisa que ele nunca vai usar. Sendo que é o contrário, pô. Fala de não usar. Não, eu tô falando isso não, Caralho. Eu tô falando, é tipo, o Juca aí, ó. O Juca não quer usar, pô, não. Não, mas, escuta, ele não quer. É opção dele. Mas, escuta só, escuta só, se fosse que fosse eu seguir a regra, a regra, que fique clássica, que você usa, ah, mas eu não posso usar. Ah, mas não pode usar. Não, eu não queria usar, eu não queria usar, eu não queria usar, eu não queria usar, eu não queria usar o galante. Não, eu tô falando, eu não tô falando nesse sentido, eu tô falando que nem o Juca ali, ó. Eu sei que o Juca não causa penumbra, entendeu? Aí, tipo, ele vai ter que comprar penumbra pra rolar a chacalha que vai. Aí, eu tive que comprar o chacalha que eu tô falando, é o que eu tô te falando, entendeu? Eu tô falando é nesse sentido, tá? É fácil, tem que pegar lá, ó, tá feita a regra lá. É, tem que pegar e pronto, acabou, entendeu? Entendeu, Calandra, ideia? É, eu falo é nesse sentido, que nem um exemplo, o meu alerte do Calandra não capa nem braça, entendeu? Eu falo é nesse sentido, mas tem que pegar, não tem? Vai rolar? Eu não tenho, não foi a regra. Ah, você não tem porque você tem antes, velho, quem tem outro vídeo pra rolar, cria uma deus direcente, pronto. Não, calado, fala pros caras aí. Pô, velho, é impressionante, cara, no meu lock é o zíper mais difícil de dropar e você já peguei. Vamos limpar, vamos limpar aí, ó, vamos colocar o tanque só pra não limpar aqui dentro. Eu vou ter que atacar aquele. Tafu, Tafu, fica pra próxima raid, fica pra próxima raid aí, velho. Que é bom pelo menos o papeladinho, não é, velho? Não, não, não tô falando que não é a bolsa, eu tô vendo, tipo, eu tô querendo dizer que é opcional a parte do cara ter os três itens já, entendeu? Não, mas eu vou pegar o Biodo, não é o Biodo, escuta o Biodo. Eu quero pegar o Biodo, vai dar pra frente pra o Oro, velho. É, escuta só, a regra que o Gustavo quer colocar, e você vai me entender por que que nunca vai dar certo do jeito que vocês sabem que é. Você coloca numa regra, aonde você tem que usar penumbra de último, para considerar o último item de qualquer coisa de paladinho. Mas o cara não deixa paladinho levar penumbra contra o quanto tem um ar, o que eu tenho que entender o que ele vai usar? Uhum. Não é que pena. Ontem aí o cara começou a me xingar aí, eu sei que eu só falei da regra, aquele mesmo criou, cara. Vou começar a pegar penumbra de feral, velho. Não, não tá errado, velho. Tem número de feral também usa, mas o que a gente vai fazer é o quê, pô? Você tá a regra ali, tá ligado, velho? A regra tá ali, é pra todo mundo, né? Só pra azoito aí. É isso aí mesmo, acabou. Tá ali, tá ali. Ah, tá ali. Siga o tintão, velho. Tipo, já que você esquece essas regras aí, coloca todos os itens que o cara tem que usar. Tipo, exemplo, paladinho. Ele usa tudo, certo? Tem que ter esse guinete, tem que ter um break, se quiser relaxar a fernete como último item. Faz isso então, velho. É opcional, ó, é que não tô te falando. É opcional, é opcional alguns outros itens. Ai, meu PC, tá um cú, velho. Mas não é tudo também não, né, velho? Pô, pô, calando, o negócio é o seguinte, ó. Tem um break, velho, tem um break. Tem um break, não, o War não usa um break, não, velho. O Juca vai usar, velho. O Juca vai usar, velho. O Juca vai usar o Scarpenet com o demo aqui, pro meu demo, velho. O Juca vai usar o Juca, o Juca vai usar o Juca, o Juca vai usar o Juca. O Juca vai usar o Juca, o Juca vai usar o Juca. Caralho, viejo. O Juca vai usar o Juca, velho. E aí, carecão. Abre o Juca vai usar o Juca. Abre o Juca, a cabeça perereca. Eu não vou tirar um bridge no... Dos caras pra pegar pra não usar, velho. Agora uma coisa que dá pra fazer é, tipo assim, deixar a escolha do paladino, então. Ou ele nunca compra o paladino, né? Não, mas eu vou te contar. Eu posso te falar por que a gente considerar qualquer item aqui? Porque você reparou ali na regra de último item. A gente considera no mínimo três itens que o cara considerar alguma coisa como último item. Porque senão aí vem um Lug. O Lug vai lá e compra... Pega o anel, signete que diz combate e não vai usar um bridge. Aí o cara vai te mostrar dois itens. Eu tive que comprar os dois, né? Tem que comprar o bridge e tem que comprar o signete. É o último item, pô. É o próximo item. Ah, mesmo se não usar, tem que ter mesmo. É que nem o B8. Ele nunca vai usar signete, mas tem signete. Você não lembra aquele dia não que eu perdi o chanete? Ele nunca vai usar signete, meu. Tem um signete lá. Não, não é? Não, não. Não. Mas o senhor fala assim... O cara, entendeu? Tipo, três itens já conta, entendeu? Para não ficar... Não, não. Então existe, ó. O segundo tem ó... Bota... Não, fica três itens. Três itens é bijou de bota. Penumbra. Isso é a pele. O braço é para falar de rente e não é considerado. Pode arrelar. Entendi. Entendi. Não tem rei de descoberta? Não tem rei de descoberta? É... eu não sei. É o casal que conta, né? Entendi. Não, 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 não é? Conta sim, tá? Conta sim, tá. Não tem rei de parede... Tá contando sim, olha lá. Não. Tem que era três itens pra quase todos os milhos da... do... do... da metrôs O cara tem que ter pelo menos três itens e eu já posso falar que é o último item, o Sharpen Edge, então, porque eu já tenho bota, neck e braça Pode não, pode não, pode não Pode não Tem signet, infelizmente Tá, o meu paletão que tem bracer, tem o signet e a bocalina que tem o braço O paladinho nunca vai cobrar, é a bota padrão O paladinho nunca vai poder comprar esse afanel porque vai ter que usar anel de letter, gilip, braça gilip, neck, swing, bota de swing e porra vai tá pedido a porra O centro deu gilip, tp, não Tá, mas então, precisa de três itens, paladinho É, mas ela precisa de três itens, né Não, só o penumbra, o apocalipse e o conselho de ter afanel O resto, se você quiser ter problema, ele toca no cu É É É, essa conversa nós temos que ter com o Gustavinho presente, se eu concordo É Eu podia ter, eu podia ter comprado o sharpener de último item, mesmo sem, sem ter o anel, velho, eu não quis ver É É É É Auto Não, antes Eu tomei isso, né? Foi. Vai matar os vilicudos, velho. Ih, não vai matar, né? Que isso, gente? Eu não sei o que vocês reclamam tanto, velho. O Kalangin jogou um campeonato de hoje. Vem, eu deixei matar o Warlock ainda lá, velho. É, o Shark foi já, Rodrigo? Calma aí, calma aí, calma aí. Caiu, Kalangin ganhou hoje. Ganhou no quê? Que Shark ganhou? Kalangin? Eu falei pra ele pegar, pô. Os caras que eram pra brigar, ninguém mereceu não. Eu queria te chamar cansado, sei lá. Minha Goutinho continua sendo o Juca, velho. Tá perdoando o Raw também, né, viado? Tá perdoando o Raw, meu. Por que que você acha que eu tô raio? Só que o Kalangin ganhou chá feio, velho. Ganhei um bom aqui, sei lá. Não tinha bom ali, lógico. Eu, eu, eu tô Kalangin. Não, eu tô gostando do Jucca. Eu aceito o Kalangin me chamar pra rar dar só se eu falar que vai ninjão, eu sei. Eu sei não, tá. Eu sei não, pô. Não dá para ti, né? Lógico, pô. Se fuder, meu cara, tem que pedir gordinho ou retardado? Ah, mas ele não fala aí. Caramba, a gente descorta igual puteiro, velho. Não, polícia, não cala a boca, pô. O cara do Protect, que ela fudeu. Assim que o Protect, assim que o Protect acabar, você dá seu pressão pra mim e o disco. O que é isso? DPS, DPS, DPS. Tá ligado? Tá ligado, Henrique? Separa os marcados aí, velho, que aí dá pra matar. Vou pegar o corpo aqui, vou pegar o corpo aqui, ó. Vem calar, vou pegar não, eu quero o corpo. Eu tenho que morrer. Fudeu. Vai, pô. Bate, bate, 300 que ainda dá, vai correndo pros lados aí, vai batendo. O Hunter tá vivo, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai dar um pushback aqui, velho. Vem calar. É pra isso que eu vou fazer. Eu só lodei que eu vou fazer o bose. Porque eu tô com medo do bose. Eu tô com medo do bose. No meio do bose, aí, não tiver ninguém de trai, independente do bose, não tiver assim, não. Só no... quando tiver medo de acabar o bose, eu já... Meu Deus, agora eu vou conversar com o bose morreu. Não, eu vou fazer duas coisas a mesmo tempo, não. Eu só lodei que eu coloquei um bose. Eu tô com medo de trocar o bose, que eu coloquei de rolo. Eu acabei de me dar essa pena. Agora eu vou logo. Mano, a chamada tá lindão. Caso contrário, não vou logo. Eu vou pegar na mão. Agora eu falo um negócio que vocês veem, velho. Boa noite, Gustavo. Gustavo, vem cá. Gustavo, vem cá. Tchau, tá aí, mano. Viu, viu, todo mundo aí, ó. Vou botar um peixe aqui, a mim, pra deixar um peixe lixado. Bota aqui, eu bota aqui, eu bota aqui. Eu devia ver que ele tá jogando. Ah, eu logou hoje, mas a vez eu recorre e caiu, pô. Na primeira raia. Deu um rei, caiu fora, né? Tem que ser arrancada. Foi. É, agora que... É, na regra ali, na regra ali, que botaram no discórdio ali. Fala, tem que ser toda trava, né? Não tem, né? Tá pronto, tem que ser toda filha, tá pronto. Esse cara não tem... É, tô pro canal, tô pro canal. Pô, tá aqui, senhora? Não te amou, velho? É, daqui, velho. Manda os caras pro país. É, gente, eu já falei, velho. Eu, eu gostava desse cara que tá falando, velho. Cara, é a gente boa. Boa noite pra nós, meu parque. Tá ligado, né? Ah, eu vou bater, não. Eu fiz bota o Mamute. Tá com os itens quebrados? Tô. Mas caralho, viu? Que oficial não tem os itens quebrados, pô. Não dá praia aqui que eu vou dar o gol de tu comprar o Mamute, velho. Ok, o Juve tem dinheiro, tá pra bota, né? Não tem problema. Você vai ter tudo a Penumbra, né, velho? Não, não tem problema. Não, eu passei pro cara, né, mano. Porque, tipo, ele ganhou no Roll, né? Ah, isso vai ser. É, pô. Eu ninjava nada no Berone aqui, eu não nijo não, velho. A gente bota uma pilha, né, mas... Meta. Mas é, eu acho. Não é que a Penumbra é meta. Tô achando que eu vou colocar a Penumbra no meu ranking, o Andrés. É meta, velho. Fica com o Rupi, né, velho. Parado ainda, Laran, lá em cima do Invencível. Se não tiver Invencível... É, se não tiver Invencível, eu nem fico parado, velho. Só porque eu não entendo. A única coisa que eu ninja é Invencível, velho. Eu não entendo. Caralho. Só porque eu não entendo. Eu não entendo. Desculpa aí, Kaleng. Tô pensando no meio da atrasa, velho. Ó que eu vi. Bora. Bora que eu vou comprar um brejo. Meu, bora. Bora que eu vou comprar nada, velho. Não vai dropar nada que presta. Vai dropar só que tem de milírio, velho. Eu acho que nessa área vai dropar... Chateneg, Penumbra... Aí eu acho. O que foi? O que foi? Você manja... Você manja... Você manja fazer dentro de pé? Bota uma botinha. O que foi? Você manja fazer dentro de pé? É horrível. Esse é a perna de luz. Na verdade eu só queria testar uma parada, tá ligado? E botar um lock demo lá dentro para ver se o cara vai apertar por alguma hora, tá ligado? Se quiser testar, eu vou lá, velho. Não, mas você quiser, pô. A lá se dá, pô. Ela rola, ó. Achando um pouquinho a mais e tá sentindo, tá ligado? Ah, tô ligado, pô. É porque eu tava querendo testar aí, tá ligado? Tipo, com um lock demo dentro, aí eu podia começar a evitar um lock pra dentro toda vez de demo, pô. Será que é que você quer um lock demo dentro? Pra dar spell? Pra dar spell pro filho. É porque o spell power que ele dá, tipo, mesmo que o lock seja ruim, tipo, dá 500, 600 de spell, ele já é um 30, é um 7k mais de cura, velho. Cada espírita ele tá. Mas na aluguel não tem lock demo assim, velho? É pra carai, viado. Passa na minha frepe de ferro, ó. Tem pra carai, velho. O que mais tem é demon nessa porra aqui, velho. Tem mais demon que é assim, pô. Amor, eu falo demon de qualidade, né, velho? Demon de qualidade é pra fazer dentro já é outra coisa, velho. É, pra fazer dentro já é outra coisa, né? É porque eu tô indo na raid aqui, ó. Lá dentro, aqui fora não tem alguém pra puxar móvel pro feral, tá? Daí, Willa. O Willa tá de que na raid? A Willa tá de balançante. O Willa, pesou e as costas. Fica arreguladozinho aí dentro, né? Que foi que vai se comendo aí, né? Carregulado aí. Eu, olha lá, rapaz. É, ela fica jogando bem de Hunter, viado. Tirando que o tempo Hunter 8 entrou na raid 1, né? Que de vaga, né, Beholder? Falei, ah, bora levar maluco. Primeiro meteu, ó, ele morreu. Aí revitou ele, ele entrou no portal e morreu de mim. Ó, mas morrendo meteu, é normal, você entendeu? Morrendo? Ele morreu. Eu morri, eu. Eu tava pescando a Binge Herrera. Mas não é normal. Eu tô pescando aqui, velho. Tô pescando a Binge, tô pescando a Binge. Nó correu tuta que para, eu fudeu. Tão ver que ia tentar lá, Arthur? É, coloca aí. Opa, é rico. Faz uma praia lá pra raiva e decidir. Qualquer coisa tiver no nosso lado, não troca. Dá 3 de 15, o calmo, meus piratinhos aqui, ó. Só se tiver ruim, viu Arthur? Só falar se tiver ruim, não é troca lá. Esse é um dedo, quer dizer aqui, ó. Comendo pesca e dá 3 de 15. Será que não foi a viagem? É que é do gol, só não me daria. Tank de fora. Music Tank de gentilmente. Feral é o Feral top, viu Tic? Feral top, viu Tic? Viu Tic? Olha, eu vi outro. Caralho, é esse fã de cura aqui na minha tela? Vou tomar um bote e falou, não, por favor. Aqui dentro é o droida, Calandro. Tem que ter um droida, né? Tá aí, ô Juca? Lá dentro, você mantém só credit shield nela, demorou? Hum. É nóis, irmão. Ah, hide check pra book, hide check pra book aqui. Os healer lá dentro é o disc? Bojo ou... Falta o... Falta o Windows. Falta o Windows. O Windows não chama o Windows. Eu ia falar o Windows, né Fernando? Windows, Windows. Windows. O Windows. É o Windows, tá? É. Windows XP, véi. Primeiro da LL é meu, viu? Victor Hill, fechou? Aí, Victor. Beleza. Tá escutando aí, né? Snoop? Windows XP, véi. Windows XP, véi. Primeiro da LL é meu, viu. Cara, esses caras morreram toda hora, véi. Bora, mano. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bom dia, não. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Vai, bora, bora. Vai, bora. Ô, Juca. Lá dentro, lá você usa... Shadow Aurea. Não. O Vorhan, o Vorhan usa Shadow aí. Usa Aurea máximo e o Vorhan quando o pé tá lá dentro. Tá ligado? Eu só acho que hoje o Betão vai ficar feliz, né? Vai, o Tchai Quagra aqui. É a Cadáca, ó. Pra você ir lá, né, véi. Esse negócio tá esquisito, né? Passa um que doa, pô, mano. É a Cadáca. É a Cadáca. É a Cadáca, velho. É a Cadáca. É a Cadáca, velho. É a Cadáca. É a Cadáca, ó. O Boyz, ó. É o... Pode ser que você marca um empenho. Alguma raid receita o CD? Acho que não. Fica lá em Glempro, né? Só dentro, tá aí. Só fala, rola que tu mora aí, ô Nagasaki. Beleza. Dá jogamento não, fala de dentro. Os Druid aí se vê que tá pega na mana da gente aí. Me ajuda aí, Angolo. Fala a gente que não manda, não. A Bessa. O que eu já faço é pra eu bater em pé. Mano. O meio é tão fácil de fazer, velho. Pelo que você morre, né, Buggy? Eu não entendo, velho. É bug, é bug. Caralho, meu PC travou, velho. Não vai dar pra ganhar, não é? É mal metido, velho. Tá, saúde. Que não cobre, hein? Pô, fui pegar... Fui pegar os mobis. Os mobis vieram com metade do HP já, velho. Ô, 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 Ibarrate a Mana aqui. Não sei... XIA haste aqui velho. Fimar todo mundo alto. Tem um monte de jogo de meioマ Yo JASON. Depois o jeito mandou... Não dá casilto, filho. Pra bater mais... Ó, cadarras. Eu queria ter來 a somada que... Se ele já tá fazendo por lá. Ei, velho. Atravessa, atravessa. Fica na frente essa torna, velho. Ficamos diferente te dar pra vocês. Bate bola usanto aí, a da MD passa um segundo já pode virar no BOZ. Bate bola, velho. Vai lá Art. Mano, eu sei que tá no mínimo, eu tirei o dano da tela, não tem nada Tirei tudo, velho, tirei tudo Caramba, mas se quiser me estelar aqui também, pô, mas só se quiser, velho O cara que é o servidor que vai estelar, viu, já tá ligado, hein? Tá tudo travado, velho Tá entrando agora Vai entrar, não tá Mas se for entrar, tem entra aí Não, eu falo que eu voltei agora, tá ligado? Ó, o Chico é o brabo mesmo, ó, bicho, foda-se é porra Até o Perão entrou, velho O antejogo tá brabo demais, o antejogo desse lobo aí Não, o antejogo tá fudendo o robo, o Coisa vai chorar Tá fudendo não, tá ajudando, porra Dando? Vai ver depois É, ajuda o Tuzília, velho, vocês não sabem Só se eu, só se eu agarro os mob, né, cura o É, o Perão entrou É, o Perão entrou, tá aí mesmo É, mas marca alta Não dá nada não, o Perão entrou na hora agora Já tá marcado, velho Meu Deus, velho É, mas então é que não, mas então é que é o de fora, né, pô Pois eu não, eu falo É porque Caralho, minha cura tá muito ruim Uma novidade Seu PC travou e você luconou Não, sim, mano Você é bom, velho Tá bom, velho Tá bom, velho Tem milho dando piropleste Ô, 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 tá aí? Antes do sair eu vou renovar o elemento Quando acabar A hora de bater, velho A hora de bater, velho Pera aí Abre lá, Yuri Abre lá E aí Mira o micinho Tá correndo Junta aqui Aí leve aqui, pessoal, ó Cadê o pé, Calanma? A dana aí, ó Para a voz, fora, para a voz, fora pro rabo, Rita Para a voz, fora, para a voz, fora Travessa, travessa Para a voz fora, velho É muito fácil, o MD é muito rápido O DPS tá forte O DPS tá forte Os mobs chegaram com 25% do HP agora Vai no forte, fica fora Pega Rita Pua, volta, volta sód Usa um defo, ok, usa o VAR Para a bota fora, não pode bater Vou bater o botão Não, não, dá trigo, não Para a bota fora Vou dar a cortinha no tanque E daí Capa aqui Caramba, Calan Oi O que foi? Eu pensei que tá um lixo, velho. Não é mais gelo. Mas não sobe energia, velho. Não tem. Mano, olha eu. Caralho de trás. Eu vou ter que formar até o meu computador. Presta atenção, presta atenção. Bate por dois lados aí, ó. Dá mana no hit aí pra mim, ô? Só de furrado, só de furrado, furrado. No tanque. Volta, volta, volta. Só de furrado, só de furrado. Só de furrado, só de furrado. Um triângulo aqui, ó. Gigante pra nós feitar, ó. O piano já foi pro tanque, já. Tá ficando comigo, velho. Não, meu irmão. Calma, vai. É pra trás, cara. Calma, moleque. Tinha em vários caras móveis, pô. Não tem um doente? Bate no boys. Pode escalar, Patrício. Espera fora, espera fora. Ah, esse é. Reto boss, vai. Reto boss. Vem pro lado, aqui, ó. Ele vem com a bola da mana, hein? Para fora, 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 para fora. Para fora. Vou rodar a mana agora, hein, pessoal. Inferno já foi, bora. Toma. Odei mana, hein? Bora. Mato que acabou esse mundo aqui, bora Se ele for da Nihara aqui fora, pode dar da Nihara Vai pro Zubu 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 Para fora Para fora Para fora Já parou Vai pro Zubu 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 Já rebitei Vai tá no canto perfeito Vai pra Zubu Vai pro Zubu Vai pro Zubu Mas ele é o meu segundo Vai pra Zubu Vai pra Zubu Vai pra Zubu Eu vou comprar o Signet que é meu ultimo item e eu vou tirar 100 no Roller Eu vou começar pelo Signet que eu vou comprar o Signet Eu, Palama É ultimo item dele, Lula, dá 3 aqui e Palama Não, não é ultimo item não, falta o... Você falou ultimo item, P***** Portal Invisada Serral Top, Firehunter Carai que roll é esse, viado? Ganhei, velho 2 e 3 aqui, Palama Oh, deu, velho Eu vou comprar o Calibs aqui, ó Alguém vai comprar? Eu vou comprar pra ficar na 10, velho X-Men, ele vai comprar... O Unix, o Unix vai comprar também, 2 e tem 9 ali, ó É... Não dá 3 aqui ou não, tio O Unix eu compro, então Ae... É... Um Brave aqui alguém vai comprar? Um Brave alguém vai comprar? Ficou roll então Ficou roll então Vai, vai, rola, ninguém vai... Que isso, velho Ninguém quer um Brave não, velho Tava chorando que eu falo, tava querendo ser E joga no lixo essa porra Ah, mas eu tô falando quem vai usar, pô Se vocês rolou aí à toa, eu não sei não, pô Vai pra desencantar Dá o ponto da Conspirat Você deu o ponto, ó? Vai a 3 aqui, Zvez, então? Ah, já deu o ponto, já vai passar aí Jogou o Igu aqui, ó Quem vai comprar, rola aí Compra aí, um ponto, hein, tá lá É, quem vai comprar, rola aí Quem vai comprar, rola aí Carai, desembota ali Meu pau Eu moro, voa, minha menina Tá, mandei um minuto Que, né? Que, né? Ritajou, tricou o Igui A Mila tem que dar 300 pontos, velho Ritajou ganhou Dá Deus, tá? Sai daqui, Rita Quarta, foi ele mesmo e a outra ali, tudo... Não, caiu Ô, Calango Não achei muito chato fazer, não, velho É não, porra Vai, 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 vai Tem como logar no Xamã agora Você me dá uns pontos com o Xamã, viu? Peguei show pra caralho, né? Vou logar o tchau aqui, velho Vou logar o tchau aqui, velho Pera aí Você viu, né, Calango Comigo na raid foi de primeira, velho Ô, Calango Eu tenho Meiji Priest BK Que beleza Eu vou começar a montar a raid aqui Eu só vou... Mas por enquanto eu já logo meio vejo Ô, Calango, ó, Calango Ô, Mila, entendeu os pontos, velho? Deu, né? Deu, né? Deu, né? Eu fiz só um MC Pura lá dentro na frente do segundo, porra Ah, putz É só um MC Pura lá Quem que tá no MC Mudinha? Ó, fazer o seguinte aqui, ó Ó, vou começar aqui, velho Tá aqui Tentando esse mundinho Tchau, é pra ver o repórter Não é obrigado a ouvir não, repórter É só um MC Pura lá Filho da puta Burbo do caralho Valeu Tá saindo a música aí, é? É... Healy Tank Healy Tank Healy Tank aí primeiro, ó Healy Tank Eu não vou mais não, velho Não vou mais não Hoje por hoje tá bom Eu vou te faltar agora aí, Leandro Eu também, velho Eu vou te falar a rola, hein Bora Elementada aí Tomar um banho ali É... 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 Peraí, peraí É ali ó Chamarriu ali Amigo de rima Tirar o que você quer pro cá Tem que ver com o cancão Mais um, né Já logo o sangue, já logo o sangue então Vou rodar Vai, escravo Quinta-feira Se eu for fazer mais eu tô aí, cara Beleza, beleza Boa Tchau, tchau, tchau 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 oi? oi? oi ele vai aqui ah, pera ai pera ai, pra ver que ele vai voltar oi falta ai, cara ai oi 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 pera ai oi 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 tem logo ai o dadai o dadai está aqui? logo eu cair dadai um de outro de healer dadai qualquer um dos dois ai ta logo vou mandar mensagem pro Gustavo vai errar agora não Eu tenho gold, é, porra. Deixa eu ligar pro meu amigo aqui, velho. Peraí. Ah, vim quieto, ô, berro. Ah, eu tô ficando na COE, velho. Ah, meu, velho. Tem o que pra vir, meu? Tem tudo, tá? Ah, tem mais. Eh? O que tem tudo? Não, tem tudo. Tem tudo. Ah, eu não sei. 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 Essa raiva é de quecó, porra. A gente tá aí, ô, vim. A gente tá aí, ô, vim. A gente tá aí, ô, vim. Ele catou, ele catou com o suco do meu Deus. Tá aparecendo a live. Ah, eu não sei. Ah, morra, ela só no pescoço. Ah, eu não sei. Ó, eu não sei. Ah, eu não sei. Eu não vou resolver na área de quecó não, velho. Mano, aí, eu não posso. Não vou resolver nada pra mim. Eu não vou botar na raid pra gente matar o bicho. Primeiro, se possível. Tá aí, ô, tá aí, cara. Tá aí, cara. Tá aí, cara, tá aí, cara. É, eu sei. Tá aí, Paloma, logo a... Não, Paloma já tá na raid. aí e aí a oi a oi a oi a oi a oi oi a oi a oi a a a na hora e aí a transferência do ponto para vocês aí ela entregou na hora transferência e aí aí E aí ela é assim mesmo, ela é assim mesmo, pode só esperar a gravação. Aí tá bom, gente, que faz a gata, sai Rita Hill, vamos, sai, todo mundo. Ai, filho da fonte! Sai tipo, vamos, a gata, sai Night Face, sai de dentro Night Face. Sai de dentro, sai de dentro, sai de dentro. De fute a denha. Pra mim também. Ela tira foto, mano. Ela tira foto, mano, depois ela relaxa, ela relaxa. Ela tirou caixa lá. Depois eu tico os cara aqui, ó, eu tico os cara aqui, ó, e os cara acha ruim, ó. Ih, ruim, tá bom. Mano, ele só chora, né? Ele só ganha a denoração. Ah, mas pode estar em frente, né? Pega um fígico aqui. Cara, essa manhã não é, parece que era a gente de casa e as raízes lá, velho. Pega um pouco, não tem raízes demais. Ah, vou deixar, deixa eu cortar a bagulha aqui, vou cortar a mata de chato. De rote 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 de rote. E os cara lá, eu compro CPNed, eu compro CPNed. Eu compro CPNed, eu compro CPNed. Eu falei, meu amigo Henrique lá, velho, é o último item. E ele tá em ponto. Pô, fio. Ah, não tem mais de não, rapaz. O quê? Já tem um disco já. Você não tem em Fala Holly, não? Chama a elementar. Não, tem HPS Disque, Disque, não sei não, velho. Chama a elementar. O TVZ tá na raiz, calando? Oi? O TVZ tá na raiz? Não, tá não. Ele vai rodar, não. Ele vai rodar, não. Ai, ele tá na raiz de rote de rote, porra. Elementar. Falta o Hunter. Vai, o TVZ tem Hunter, velho. Ele pegou CPNed, eu tenho que cair da nossa. Logo é... Faltando um Groot de Hiller pra dentro e um Disque, velho. E o Roger? O Rogue eu vou. O Rogue que eu vou. E até no feral também, que é o B-Rode, né, B-Rode? Manda a roupa aí. Eu tô tentando entrar na banca, velho. Eu tô tentando ir pelo aqui, viado. Beleza, olha pra mim. Se vem passar o Druid, eu ganho do Druid da Belly, velho. Ó, tem que passar o B-Rode, já tem que deslocar e deslocar o Charter até o ponto, ó. A Willian já tá boa e sai doida. Ah, não, velho. Eu vou te contar como é que funciona, velho. Vocês se fudeu e pronto. Bora. Mano, vocês vêm com calma aqui também. A Willian cai transferinha, velho. Vocês vêm com calma aí, velho. Ah, não. Mas a transferência vai descontar, mano. Só queria ponto ali. Não, de qualquer jeito que vai descontar. É lógico que tu vai descontar, tá? Que eu não vou ganhar ponto. Sai, ô, filho. Logo eu digilei. Logo eu digilei. Logo eu digilei. Logo eu digilei, velho. Isso é engraçado, velho. Tem uma hora, velho. Ah, tá. Vai cuidar do teu PC, mano. Vai. Eu gosto de discórdia, velho. De respeito, velho. Meu nome é em greca, velho. Meu nome é em greca, velho. Meu nome é em greca. Minha mãe falou assim que eu sou chato, não. Minha mãe falou que eu sou insuportável, velho. Mas é bem que é só sua mãe que acha isso, não, né? Ela falou assim, não sei como é que é que o seu colega te aguenta. É, também me pergunta a mesma coisa, velho. Olha, o Willian ficou online, velho. Ela tá na Black Wing. Ela tá na Black Wing. A Willian tá na Black Wing. Ih, não tá escapado vocês, não, velho. Ela não tá. Ah, é Black Wing. Esquece, velho. Vai, velho. Vai, vai. Me une isso aqui que eu vou fazer. Ela acaba de montar raid aqui. Pera aí que eu vou dar vida pra ela. Fora, cara. Tô calando. Tô calando. Oi, amor. Metade dos pontos do Calanx. Tô calida. É, já joga uns 300 mil aqui no mês, hein, Calanx. Esquece, não. Eu vou vir aqui, velho. Não precisa sair da PT, não, velho. Não precisa sair da PT, não, velho. Não precisa sair da PT, não. Ela vai me dar os pontos ali no mês. Vou parar de me dar raiva aqui. É, Willian vai evitando ali e vai limpando. Eu quero apanhar a boca do Willian. Porque eu vou compartilhar a ré de hoje. Bora. Aí, ó. Vai todo mundo lá pra lá, ó. Eu tô aqui, ó. Não é ponto completo, não. Vou calando. Me fala no Chaco que você estava antes que eu vou ter que tirar os pontos de todo mundo. Eu tava no Parishamanho. Eu tava no Naga. Eu tô aqui aí de bala que nem tem mil que tem. É um a 3 mil isso. Vai também ali, velho. Eu não quero nada com o Paulo. O Paulo tava no Nagasaki. O meu Nagasaki tem que tirar a ponta então, não é? É, eu vou logar ele aqui também. Não, não precisa logar, não. Não precisa logar, não. Oi? Pra ficar por única, tem 3 raids aí. Três vezes do Copa lá e três vezes pra cada raid passada. Não, não vai ficar me spam aqui, não. Que eu tô com paciente, não, velho. Não vem me spam, não, velho. Tá vendo que eu tô aqui de serrago mais nada, velho. Eu vou falar um negócio pra vocês, velho. Vocês querem transferir o ponto aí? Eu já tenho que ser puta. Eu falo, velho. Eu só quero pegar, 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 velho. Não dá nem vontade de tomar uma chameleba filial, velho, velho. Porque você trava um dois vezes. Eu nem gravo, velho. Não vai lançar mais uma vez, velho. É bom ir tomar uma chameleba filial do Ticco, porque você tá bom, pô, fazer a raiva e tal. Cadê o filial, tá aí? Eu sei que foi pro Flamengo tomando curso, velho. Ah não véi, não começa a ficar mandando arroba desse negócio de ponto não véi, que eu não tô com paciência não véi, desse negócio de ponto. Desgraça, depois da rádio cês perguntam e falam o que cês querem pô, aí cês vêm cá e ficam enchendo o saco, não. Bora calando, cê já ganhou um chat hoje, então cê fica de boa. Cara véi, eu nem importo com item não pô, se eu ganhar só eu só perder dinheiro. Aí ainda foi no main char, mano. Main char. Fácil, foi no main char. Fala na hora do Raboc, cê já pegou já? Hum, não. Nem nunca. Não, pra você ver tá pronto lá meu Raquel, vou descontar os pontos aqui. Cê vai usar o charred? Porra louca. Hã? Vai usar o charred e chafenade? É? Claro que não. É de charred e chafenade? É? Claro que não é biode. Não, eu não vou usar não. Não, eu não vou usar não. Não compensa, porra. Não, mas eu não vou usar não. Não, não é? Mas para o interesse, cê vê que não compensa? Ah biode, compensa. Eu acho que não. Eu acho que não. Se você é ful, se você é ful, se você é ful. Porque nem ele de antimento ele dá muito leitinho em bolsa. É não biado, vou te desmultar, vou te desmultar o cara aqui que o cara tá mutando aí. E pronto. Ô biro. Oi. Essa porta eu pensei não é atualização não já? Eu acho que é. Biado, eu... Onde que eu olho isso? Aqui, calma aí. Baixa DriveBush, tá ligado? Eu tenho, eu tenho. Ele aparece as suas atualizações todinhas. Eu acho que é, velho. Tô aqui, velho. Poxa, é um vênico. Às vezes sua placa de vídeo pode estar desatualizada e fica travando mesmo. O meu também é assim que vem. Tá ligado? Mano, e é mesmo, velho. Ai, tá vendo nem o cabeça de pirão. Carai, velho. E é mesmo. Tu quer que eu te mande uma foto pra você ver que eu não tô te barulhando? Mas tá pronto, não é assim não, viu? Eu acho estranho, velho. Porque você é bonzão, cara, velho. E aí a gente tá ligado. O meu... 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 O meu é assim também, birroda. Tá ligado? Eu a... Quando ele começa a travar assim... Já sei logo... Ah, eu tô... Da placa de vídeo... Entendi, velho, viado. Que... Ou é o... Ou é a... Ou é a... Processador, tá ligado? Eu... Aí já sei logo. Eu... O que mesmo? O cari... O... Do paladins? O meu... Eu tava... Tipo assim, mano. Eu... Eu abro três Uou no Ultra. Traga? Uhum. Eu... 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 Eu abro dois, tá ligado? Dois... Vamos aí. Me sumona aí. Me sumona aí. Me sumona aí. Agora que eu tô pronto aqui já. É... É... Minha irmã falou que eu tô falando alto. Eu te nem eu tô te falando aí, meu parceiro. Eu abria três Uou no Ultra. Não tá abrindo nem meio, tá ligado? Eu tipo... Eu... Eu tirei... Eu tirei o dano da tela. Eu tirei o... Tudo. E tá travando, caralho. Depois, qualquer coisa, eu logo puxar de novo aí. Tá ligado, caralho, caralho. Não, demorou no parque. Pode ser. Vou ficar de olho nessa parada, velho. Eu acho que você tinha que... Tá faltando 200 pontos ali. Depois você dá. Daniel dá ponto direitinho. O negócio é o seguinte, velho. Tinha que dar ponto na hora da raiz. Você quer ponto no Ultra. Espera acabar as raiz. E pedir transferência. É ou não é papo? Daniel dá ponto direitinho. É por certo. Eu vou ficar lá. Ah, vamos lá mano. Vou ter comprado um amigo depois, não. Tá, tá. Seus times. Pra seu invencil? Meu item. Que agora vai faltar 50 pontos pros 1900, velho. Porque faz transferência. Que boa dia. Eu não sei que não tem livro. Mas quem é capaz de transferência agora, velho? Calando capaz de deslogar. Ah, oi. É, oi. É, oi. É, oi. É, oi. Mas tu já vai ficar, né, irmão? Como é que é o nome do seu homem? Gabriel. Gabriel, né? Gabriel. 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 Ô, calando. Oi. O que que eu te falo do negócio do negócio do Char? Eu vou raidar pra não pegar item, é isso, né? Mas aí, o que que você tá reclamando pra fazer um teste de puta porra? Eu não tô reclamando, não, por favor. Terminando, tô brincando. O Liu Ken ali, ó, é o TDD, tá ligado? Ele é o último item, né? Então, se você não tiver, não tem que brigar pro item, né? Na próxima raid eu vou aí. Vai ter raid mais... Tô parado ele um pouco. Vai ter uma essa semana. Vai ter uma essa semana. Agora a última, Daniel. Porra. Não, viu? Ela chegou aqui e falou que se não for agora não vai ter mais. Hoje é a última. Não. Tem mais. Tem mais... São onze por semana. O Carlos tá agrando aí de mim aí, deixa ele cantar hoje. Boa noite pra vocês aí, valeu. Valeu, valeu, falou. Fala aí, meu parceiro, vai com Deus aí. Vai estar, vai. Ô, Carlando, desistiu de ICC mesmo, velho? Agora é só Rubi, velho? Não, eu tô montando em CCC, só que eu tô terça-feira, não tá valendo a pena fazer ICC antes, não. Depois inventa só três Rubi. Tá aí, Leozinho. Opa, tô na boca. Joga, você vê logo a DPS aí pra dentro, seu... qualquer um dos usuários aí. Vocês ainda vão fazer Rubi depois dessa vez? Ah, tem mais uma ainda. Fazer só cinco aí pra... Porque sábado eu não vou entrar. Tem, tem, tem. Tem temporal aí. Tem temporal aí. Tem temporal aí, velho. Que no caso aí deixa o temporal pra próxima, porque você vai atualizar. Tem temporal aí, velho. Mas é rapidinho, porra. Não, é porque tá travando, mano, tá ligado? Não, não. Tá dando pra mexer. Onde eu vou poder colocar meu warrior pra raidar, mano? Pai, eu tenho que levar 25 heróis aqui, porra. Raid 1 não dá, porra. Raid 1 já dá pra levantar assim, tranquilo, se tiver fraco, porra. 25N ou 25N? Herói. 25N ou... Raid 1 eu vou entrar, hein, mano. Vambora. 25N é só pra fazer quest dos caras da Shadowborn, né? É, e eu tô aqui fazer quest, velho. Esqueci de você, velho. Aí, mano, cara. Tá, vai me derrubando decaídos, velho. Daqui é quanto é chard, é onde calanço? Ah, tchicleto. Somou na tchicleto. Sabe que você veio... Ai, mano, tchicleto. Droga muito calanço. Hã? Droga muito calanço. Droga, velho. Droga muito calanço. Cara, velho. Nem reparei, Birroden. Que nem sei quem tava pegando, velho. Sua mãe tava pegando aquela vagabunda. Drogo popô, cara. É, MD, pode ser. Pode ser, não dê cara. Mas é melhor não pisando lixo, né? Pisando lixo, tá? Não, não, não. Deixa eu... Ah, dê cara, velho. Não vai morrer, não, velho. Obrigado por... Obrigado por... Obrigado por... Obrigado por... Eu dou no... Eu tô tentando deixar meu peixe tá travado. Como você tá alogado? Tô no Bruce. Olha ele ficando o foco. Léo, você vai alogar Léo? Pera aí, pode vir aí que tem 8. Beleza então, eu não vou falar pro cara aqui em 19. Aí, olha, eu voltei, olha... Blaze e Damart, 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 Damart e Damart. Primeira gotinha é do Blaze e segundo do Damart e terceiro do Damart. Sopreça quando eu pedido. Se eu também apertar, você pode dar gotinha no tanque e puxar dano. E aí O Dada, tem que jogar nessa bomba aí? Sem, mas é louzão, Zé Já, Manolóis Pode agravar, pode agravar Eu arrumo um cara aqui no lugar do Léo Léo está demorando demais Eu vou, mas pode fazer Ah, é de sacanagem, velho Você vai de marinha, tu? Eu vou de marinha . 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 Frega só, dá gotinha agora ou não mais? Calma que eu ainda tenho muito defeito ainda, Padrinho. Eu vou pedindo nos paladinhos, pô. Calma que o padrinho é bom, calma. Rolly kill, pode dar gotinha agora. Eu não deveria ter isso. É decatante, né Padrinho? Não é qualquer bote, não. Não, pode falar jogando. Não, pode falar jogando CSGO, não. Pode puxar grano também, usando lixo. Ai, eu tô falando que não é funcionário. Essa porra de menino apanha não, velho. Só morre se tiver cara muito ruim. Beleza. Ai, ai, velho. Como é bom bater na cara de nego ruim, batendo aí, velho. Boa. Tá vendo aí, ô? Você já tá de rir, calando? Tô de... Rug? Ai, meu, velho. Ai, meu, velho. Eu tenho que pegar uma... Eu quero fazer uma alibu, velho. Como é que é esse rug, calando? Tem que pegar as classes que dá graça, pô. Siga esse rug aí. Com as classes que dá graça? Dá graça, pô. Bater, pô. Mas é o nome do Rudy, tio. Vai lá, vai lá. Pode dar graça. Não, bata no seu cara com o dorado, pô. Como é que é o nome do Rudy, tio? Que é o Rudy? Como é que é o nome do Rudy? Eu tô falando. É o meu, c No. É o meu. John Lennon. E o outro cara. E o outro cara meio spano aqui? Fala que eu sou com arma de DPS e... Entendi nada. Esse dia é meu, tio. DPS. Quem falou isso? Não, pão. O cara meio spano aqui, é Don Mark. O que é isso aí? 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 Ô, Henrique, da próxima... O Bruno... Não tá bom! Basta só matar um bicho, mano. Lasta um bicho amanhã, volta! Eu sou bom, não sou ruim. Eu sou a menina última. É, eu vou estar cá dentro. Tá aí, ô Blazin. Tá aí, Watt. Você vai dar sacra de shield no tanque na tempo todo de lá dentro, viu? Você sabe, né? Não, não é ok, não. Não tem que falar. Eu vou carregar lá, pô. O sacra de shield é seu. Por que faltar ele morrer e falar que tá faltando, já sabe, né, pô? Ele sabe, né? Você vai usar desolos com aura lá. A aura de arma que você vai usar, viu? Isso aí, famiguinha que é sentida, viu? Tá aí, calando. Oi. Como é que tá? Os realizezam pra ir meio DPS ou tem cinco tanques? Por que que você quer ir meio DPS? Vai pro tanque, pô. Tô aqui de hug, é pra isso, pro meu bem. Tira só essa chavinha, hein, pô. Bota um aí. Não é, porque eu tenho o tanque f***, tá ligado? Tira chavinha, viada. Não, mas tira chavinha. Vai de tanque, vai de tanque, vai de tanque pra aceitar pros caras, pô. Isso, isso, tipo. O que você tá precisando aí, Beto? Ô, beleza. É você pra todo mundo, é você pra todo mundo. Se tiver peixe, alguém coloca o peixe pra nós começar aqui. É bom falar algo pra mim fazer rubi? Eu tive aqui aí, ó. O que eu tenho? É claro que aqui tá no último vídeo. Então, o que acontece aqui, quando ele tá quase pra morrer, ele ativa, ele te dá um dodge bem alto, mas é melhor você... É... Vai com ele mesmo, véi. Foda-se, véi. Foda-se, dá um dodge bem alto. Não é quando tá com... Não tá pra morrer, não. O que é assim? Quando ele toma um tapa, assim, a mulher é mais de 30% da vida dele, cair que ativa. Tá bom, pô. Bora logo essa porra de rubi. É, véi. É, véi. Mas um tapa só não vai descer a vida dele de móvel, não vai descer a vida dele nunca, véi. É isso, que o pai é macro, feita, véi. Assiste aí como é que tá literal, véi. Pega o fluido pra começar aí, véi, na moral. Achei que ele tomou uma mamada de uva. Vai com um... Ai, eu tinha um... Ai, que foi peixe não, véi. Ai, cheque aqui pra grau. Ai, eu tô aí no live ali só... Pra lá matar de primeira galera que eu tô aqui por... Falta Sankedrood, Sankedrood e Sankedrood e SankedWarren. Sanked é do pisando lixo, o pisando lixo vai trocar fora, véi. Eu achei que ele trocou de build agora. Os rând players ó, eu e o Araújo é o pisando lixo do tank, véi. velho, é, berrudo tem eu aqui né, falta mais de berrudo também, deixa o final, dá ai minha senha, pode ir, dá ai minha senha, pode agrar, não tem revolting aura não, você coloca lá dentro da concentrada porra, tem que ir de fora, tem que ir de fora também, falta o que? só o TNT, DK e Locker, TNT, DK e Locker ai, ó, pisando lixo, é, o nick dele é pisando no rio, tá onde que passa, tem algum problema velho, esse nick criativo do cara ai, tem nada engraçado não irmão, porra, nossa, eu fuzi, naquela lenda, esse poe foi tracote, sensei da puto foi não véi, não foi não foi não foi uai ma, porra em mim, você tem que fazer perdi, perdi o milagre, perdi um milagre, você muda a minha skill fila deixa a caixa ai, ô palatã cala aqui, fica apertando skill fila atravessa, 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 atravessa é que ele ta com meu ovo na garganta, viu e aí é engraçado porra eu não viado né porque não tá não viu ele tá bem giro viu ai tá em berlão no tanque lá ó em berlão no tanque em berlão no tanque tá travando você tá travando não dá pra mexer velho Manta aí relaxa mas você não morre de meteoro é um vagar velho tá com água você tá no meio eu tô travado agora eu tô voltando vou pra água ó vou pra água de novo ah mano o nosso peito é ruim demais moleque nossa mas é com tudo nós peito é ruim moleque carai isso é ruim vai tomar um pouquinho é é mas isso é ruim cala a boca moleque o biro de magado com o pc travando não morreu você morreu porra isso é ruim porra tá muito ruim meu pc só destrava depois que tá birro de magado não tô falando que é porra meu deus ninguém entrou só eu vei ai pô ai pô ai pô ai pô ah não vai dar pra fazer de jeito birro de em se não dá não dá vei infelizmente não não falei pro seu meu parceiro não atira não vei mas ai mas birro de como é que o seu pia cê tá travando só que cê tá não tô entendendo vei não tô entendendo oi 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 Pera aí, se eu gostar. Cara, tem um tempo ali, cara. Tem que tomar uma bosta. Eu vou ter que formatar aí ao final de semana. Cara, não é formatar, não, birro. O CPC não fica um dia pra outro, não, pô. Mano, ele tá ruim. Deu de ontem, velho. Troca a pressa. Troca a pressa no computador que resolve, não. Não, velho. É sério. Deu de ontem, ele tá ruim, velho. Só trocar o... Placa de vídeo, o seu acessador, troca a pressa. É, eu não tenho placa de vídeo, não. É meu notebook. Eu ralhava no notebook mesmo, velho. É ruizão. Não, velho. Ele é até ruim, não, sabe? Porque ele é até bonzinho, pô. Ô, meu... Daqui da... Daqui da não tava, talvez. Ahn... Meu Deus do céu, né, velho. Tá batendo só com ar, velho. Tá me esquecendo. Tá indo, velho. Eu tô, velho. Eu tô... Eu tô... Eu tô mais tranquilo, ver se melhora. Olha o que, a água. Vou dar uma coisa também, velho. Tô batendo só com ar. É por causa que ele não é pra lá. Tá vendo? Eu tô ligado. Eu mei quatro riscos lá dentro, velho. Ninguém entrou. Eu penso no bó. Tá meio que fraca, tá cheio. Quê? Que fraca, velho. Eu vou te informar, tá aí, velho. Mas tem trânsito rápido também, velho. Mas tem trânsito rápido também, velho. Eu pari e fala, mano. Calma, mano. Eu entrei na hora que transita eu já entro, pô. Não, mas calma, né, mano. Escuta, 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 velho. Na hora que o Beholden aí parar de falar no meio da trás, aí eu falo pros Healy entrar. Porque os Healy precisam ter falado pros caras entrassem. Se não falar, os caras não entram, não, pô. Não, transitou, o cara já tá lá dentro, mano. Então eu vou parar, velho. Eu vou montar aqui, velho. Não, né, por conta disso não, Beholden. É porque você sabe que tá ligado com os players que tem nessa guild, velho. Não tem como, velho. Os caras precisam de narração pra tudo, pô. Se você não falar pro cara fazer o jogo, o cara não faz, pô. É isso, velho. Todo mundo sabe, pô. Vai chegar aqui, velho, ó. Faltando o que, Black Queen? Tem pritidisto, pá. Ô, Pato, me dá, me dá appense e pression na hora que eu entrapécio. E aí eu sigo mais tempo ainda. Vou botar. Beleza? Você é da PS só, né? Beleza. Beleza. Vou dar, peraí, velho. Toma aí, Lu. Você é pressão, né? Você é pressão, né? Só de PS. O PS do cara vai me dar mais dinheiro. Abirroto, se você colocar seu ou em tela inteira também... Me ajuda, velho. Falta só o set lock, velho. Bota o pé, depois se não melhorar eu vou colocar. Na verdade, a pessoa precisa de PS, se o Real entrar junto com o cara, pô. Não tem ideia não. Se ele entrar junto, só o Ice Bond tá de boa, mano. Mas não dá tempo não, velho. Falta. Eu tô passando de fogo aqui que tá atrás. Pô, não tá dando negócio não, viu? Elementos no boss. Cabeça. Tem que dar elementos no boss, viu? Fogo aí na pata aí. Fogo na raiz. Fogo na raiz. Fogo na raiz. Sai de cima. Sai de cima. Sai de cima. Sai de cima. Pô, molecada. Tinha de cima. O Shield Salvador, velho. Eu vou falar... Ó, Ember no tank. Ember no tank. Ah, puxei, velho. Ember no tank. Tá aí, velho. Vai dar ruim isso aqui, hein, velho. Que Blackwing não tá Discord, pô. Queridos animais não Tá não, tá bom Travessa aí Tela branca Proferal, proferal Pra morrer não É embertante lá É boa mãe Tem uma lá ainda Tem uma embertal Tá de vozinha Vai vir com 20 segundos Vamos Dezoito e meio Dezoito e meio Inferno aí Inferno, filho Tá grano, velho Cuidado com isso aí, pô Ó, entrou o tanque Vai entrando o zilê Entrou o zilê Entrou o zilê Vamos, vamos, vamos Só o zilê primeiro, velho SPS Não, eu entrei já Esse bom de SPS, velho Não tomei nenhum dano Nada, não entrou nada Mas também tem a parte do parra e doge Também, vagabaga Vagabaga de espel Olha aí minha botinha Vamos, vamos acompanhando aqui Vamos acompanhando aqui Nessa clara, a gente vai Não, não vai nessa, vamos nessa aqui Pra cá em cima do portal Ainda pra frente aí, anda pra frente, ó Quê? Espera aí Para agora Caralho Caralho Agora vai se lascar Guard Lorde Baixa, parceiro Esse juco aí não é minha cria não, mas joga bem, pô Sua cria só berruda só mesmo Minha cria, minha cria só joga do meio E de... Só o rádio que eu falando me chama, velho E fala que vai pegar essas pernas de vocês, viu? Para de bater, dá esse, dá esse, galera Para de bater, dá esse, dá esse, galera Para de bater E a partir de agora, chama aí, ó Rilos, deixa eu chamar Rilos Pega pra recuperar a mana Dá um texido e spam aí, ó Viu que spamando no meu texido, vamos? Sai no rabo, sai no rabo, sai no rabo, aí, ó Presta atenção aqui dentro, aqui, velho Tá gavado, tá saindo Meu Deus, velho Que diferença, quer sair com um paquete de fera, velho Ou sair rápido, ou não Mas é igual o Betinho Mas é Betinho, também tem aquele detalhe também, tá ligado? Porque, tipo assim, quando um sai, o outro não consegue sair junto, não, pô Porque o portal fica piscando, tá ligado? Não dá pra sair todo mundo ao mesmo tempo, não Meu Deus, então sai um de cada vez É isso que eu quero dizer É, ué, não consegue Você pode reparar não que você vai entrar, você vê, ué Pode ficar de forma pra entrar se tiver um negro entrando em outro Você não sai, não Então tem que esperar 10 segundos pra entrar todo mundo Não, ué Não, é, não é um segundo Não tem nenhum pra entrar, não, doente É um baulo, é um baulo É um CD20, é, não, velho É 0,1 segundos, velho É alguma coisa assim Mais tempo Dos três cliques, dos três cliques É, é, velho Eu mesmo aqui, quando eu vou sair de novo Tem hora aqui, de qualquer classe que demora a sair, pô Mesmo clicando em cima do portal, pô É porque tem gente saindo antes, velho Não, mas isso daí, quando acontece É porque o cara demora muito a sair Ou então, eu tinha que esperar Na verdade, é porque nós temos que ter transitado um antes É, mas é deslike, brota É porque nós temos que ter transitado um antes Mas fazer o quê, né? Eu só tenho que perguntar alguma coisa ali, velho Da parte dele pra forma, aí, velho Ô, Calando Oi Sabe o Pato? Ah Quê? Eu lembro o dia que ele veio aqui, querendo Entende não, né? Pra pegar o recito Da, pegar o minério lá Não entende não Aí, ele invitou um vantadinho Chamou nós pra ela ajudar ele Mas pra ela ajudar ele A Willard chegou aqui A beca dele, chamada o homem Catou o recito dele Saiu Olha, matar a boss Matar a boss Aí, bufê aí, bufê aí pra nós Coloca mamute É, alguém coloca mamute aí também, pô Vou matar o boss agora, bora Agro aí, agro o boss aí pra mim Vou matar aqui Vou matar mais uma Pra nós finalizar com cinco aí Ah, pega uma minha pingada Não, dá pra fazer mais duas assim, velho Mas é porque, tipo assim, velho Vamos contar que a gente vai fazer essa aqui rápido Pra gente ir pra próxima rápido também A rápida já não foi, né? Não, rápido não foi Mas fazer o quê? Tipo assim É a quarta Eu tô contando Eu tô contando É por isso que eu tô com as duas Essa aqui é a terceira É a quarta Essa aqui é a quarta do mês Essa é a terceira pingolada Que você toma, né? Ah, né? Isso é um comendo de novo É, eu pude falar Não, tá? Não, tá bom, hein, velho Falei, ninguém falou que nem essa Se eu não ia, né? No tank, no tank, no tank, no tank Espera o que eu rogue Falei, irmãozada Olha o inferno na raid, inferno na raid, inferno na raid, velho Inferno na raid, inferno na raid, velho Bate logo, bate logo Bate um ferninho, bate um ferninho, rápido, rápido Vai morrer a raid inteira, vai dar, não Bate o ferninho, bate mesmo, velho Isso, tira, tira, tira Boa, Daeká Meio me dando o cara errado, não foi? Aposta. Eu tô batendo em frente aqui. Bate com voz aí. Tá aí o... Falou, tem rebite? Espera o cara rápido. Espera o cara rápido. Pode esperar aí. Na outra atravessa, tem rebito. Bate voz aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O cara vai morrer ali, ó. Morreu não, morreu não, morreu não. Pode rebitar ele aí. Um pouco na parte da frente tá suado, ó. Ó, o inferno tá chegando na rádio, Araújo. Tá aí, Araújo. É o Inver lá no tanque, ó. Três Inver lá, dois. Você é crepe, velho. Não, esses caras aqui eu vou começar a olhar. Espero que você dá, mãe. Espero chegar lá que eu não te espero, tô mesmo. É, bate voz aí, ó. Aí vem 13... 15 segundos. 15 ficou com o meteoro. 10 segundos, 12 segundos mais ou menos. Ah, calaninha, isso é um milhinho, velho. É nóis. Mas já foi o final do... Joguei na tela inteira. Melhorou, 100, 100, velho. Que isso é isso, velho. Não faz o final. Agora foca na rádio aí, ó, pra nós fazer direitinho, uma bonitinha aí, pra Deus ver, velho. Deus abençoe a América. Deus abençoe a América. Por favor, é isso aí, irmão. É nóis, isso aí. É nóis, aqui, ó. Quadra daqui, ó. Para, 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 para aí, aí, aí. Não, não, aqui, é isso aqui mesmo, ó. É quatro segundos agora, vai, né, agora, vai começar agora. Eu tinha que ler. Oi. Eu falei para a padrinha, pô. É, velho, você é brabo, você viu, né? Em qualquer tempo, tem só as rocinas, não, hein, velho. Fosseu Gustavo e a Anzinha tinha tigado todo mundo. Fosseu a Anzinha, fosseu a Anzinha, né, esses caras. Fosseu Gustavo e a Anzinha tinha tigado a Anzinha em todo mundo. Fosseu Gustavo e a Anzinha tinha tigado a Anzinha em todo mundo. Não tá dando elementos, velho, não tem condição. É, não tá com elementos, não tá com elementos, não tá com elementos, aí eu tô braço. Ah, eu vou tirar um print dessas grafas. Não, acho que é porque, não, é porque, é porque tá bugado aqui mesmo, ó, tá lá, ó, tá vazio. Tô, tá bom. Não, 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 tá aí. Tá, tá, é porque agora que sumiu, saiu um debuff aqui, meu garrote saiu, ele apareceu ali embaixo, ali. Cara, que tá de resistência. Dano, né, resistência. Para bosta, para bosta, para bosta, para bosta. Andando aí, ó. Quando eu falar pra bater, pode bater agora, pode bater. É só pra cair em cima certinho, vamos. Ui, sai, cara da puta. Vai transferir todo. Mas ele tem uma paradinha, né? Sai rápido, sai rápido, sai rápido, demora não. Ó, aqui, qual é o do que fora, ó? Eu tinha só, atrás do que, atrás? Vai lá. Burro, vai pro rabo. Tô sem coisa, hein? A metral do outro lado, até o outro lado. Depois você volta, viu, burro, pra raid, viu, velho. É nessa aqui, raid, eu presto atenção. Ele volta pra raid, pro lado de cá, pro lado de cá. Pro lado de cá, pro outro lado, burro. Pera aí. Pura, puro, burro. Tá, embeiro o tanque, embeiro o tanque. Boa, moleque. Relaxa, relaxa. O pai tá aqui, velho. Vai lá, Dom Mark. Aqui pode bater inferno lá, Spell. Bate inferno, Spell. Bate inferno, Spell. Beleza. Eu parei, senão ia gravar, ó. Beleza. Vale, para. Se eu tiver sentido, você fala, hein. Pô, tá demorando. Morra esses leaving aqui, velho. É minha, tá minha, tá minha, tá. Bora. É que eu tô fazendo aqui, ó. Atravessa, atravessa, todo mundo. Cuidado, vem, 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 vem. Para, 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 para. Para, 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 para. Vai lá, abre aí. O que é isso? Eu tomo uma lapada que eu com 10% de ruído. Uai, velho. Mas toma muito, mano. Embertank, ó. Embertank. Tem um embertank lá, boa, moleque. Só o bagulheiro aqui, ó. É eu, calando. Olha, Edirão. Nossa, saca. Bate, bós fora, bate, bós fora, bate, bós fora, bate, bós fora. Está nessa rádio, bora. Está aí, tifu. Dá a mana no Rita Hill. 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 P-Rode, dá a mana no MC Mudinha depois, viu. Pode apelar, pode apelar. Pera aí, ele não, que atravessa o dolo. Agora já vai todo móvel, que atravessa para o rabo, viu, Black Queen. Atravessa todo mundo. Foi, hein. Beleza. Fogo na parte da frente. Fogo na parte da frente. Está para trás, viu. Está para trás, viu. É nessa, é nessa. Segura o inferno que eu derriti. Beleza, bate, bós fora. Não. Bate por dois lados, aí, 50%. Beleza, vai para a dispel, cobrar. Inferno morreu, beleza. Pode bater, bós dentro, aí, ó. Atrás, Sombra, vai. E o quadrado aqui, ó. Dá frio nele lá. Dá frio nele, Paladino. Sempre com frio, seu vídeo. Atravessa, atravessa. É nessa rádio, é nessa rádio, bora. Caralho, deixa eu ver a malba fora. Beleza. É escuro, furo, furo. Caralho, você viu o paladino? Tá apanhando, hein? Não, piado. Não, dando aqui agora que eu não fiz isso. Vai lá, Paladino. Aprenda do fogo, isso. Do fogo do estelho de fora. Coro, pisa no lixo, pisa no lixo. Roda a mano, roda a mano, roda a mano. Fora, segundo a militante. Fora. Beleza, ativa a defesa que tiver para o vilão. Beleza, beleza. Pode focar, velho. Tá de pro seu lado. Pou dentro aí, velho. Quatro por cento. Pou dentro de pro lado. Oi. É nessa, bora. Que hora daqui? Espera, Léo. Espera acabar e vai, Léo. Corra, vai atrás. Corra, vai atrás. Corra, vai atrás. Pode ir, vai. Travessa do mundo. Não, o que é isso, mano? Não, espera, espera. Vai, pô, aqui. O Leozinho vai pro dentro aqui. Ah, velho. Ele não esperou despelar e deu a charge na coisa aqui. Ah, não. Você não fez isso, não, Léo. Ah, não. Boa, sabeu, é morto, Léo. Pensa, você tá ligado que você é bambute, né, velho? É lógico, velho. Não tem nem como. Ele usa, agora você tá bambute, já. É bambute, velho. Você não adianta nem falar nada, pô. Você é bambute, velho. Bambute, velho. Aqui é bambute. Vou nem reclamar, não. Vou nem falar nada, não, pô. Tava tudo e não... É sacanagem, viado. Bambute, podia ter feito aquilo, não. É sacanagem. Podia fazer o começo do boss, velho. Agora o final do boss é igual o live, pô. Bambute, né, assim. Ó, o Leozinho, você tá na rádio, velho. O cara tá demorando duas horas, pode te pelar também, velho. Duas horas, não. Não sabe nada. Escuta, escuta, escuta. Escuta, escuta. Eu vou te contar uma coisa simples e fácil, velho. Dependente e dependente da hora que você for. Enquanto você não for te pelado, você não volta. Você pode morrer na parede, mas você não volta. Porque eu vou te contar uma coisa. O cara não te despediu, não é porque o cara que tava apanhando. Estava na loucura no tanque. Não tá demorando, não. É mentira, não tá demorando, não. É mentira, não tá demorando, não. É baluço, é baluço. Sai aí, bota o peixe, ó. Bota o peixe, ó. Bota o baluço, bota. Na moral, e o cara zoou, viado. Bota o mamute, hein. Fez cada jogão aqui, foda, um inferno. Quase o iPhone na rádio. O cara vai me dar uma dessa, velho. Tudo filmado aqui. Tudo filmado. Tudo filmado. Queria falar, não, não. Bota o mamute. Bota o mamute. O que você me diz de ser, Beholder? O que esse cara merece? Tudo está dando a bunda. Alguém tem fome de rastro pra me arrumar? Alguém me roubou um gold aí pra arrumar a armadura? Dá três. Tem que falar de prata. Qual que é o seu jogo? Eu só acho que foi. Não, estou na flecha. É, pode só. Você tem o meu, Juca? Alguém me arruma um gold aí pra arrumar a armadura, pelo amor de Deus. Vai, dá três aqui, ó. Gente, espera aí. Dá três aqui, John Henscom. Ali é o cavaleiro. Beleza, vai te aí, por favor. Não quero que eu te me dá, não, cara. Esse cavalinho com o Caluanguinho tá aí em cima. Não, pera aí. Rebufa, rebufa. Pode rebufar todo mundo aí, ó. O boss morto, hein, velho. Morto, morto, morto. Tudo estabilizado lá dentro, lá, perfeito. Aqui fora tava tudo aqui, velho. Pô, aqui fora aqui eu vou só puxar a atenção de um druid, que eu sempre puxo a atenção nessa guild. Tifu, filho da puta, bate na porra do mob, caralho. Caralho, toda raiva eu tenho que xingar, pô, pra você virar mob. Se você não bate no inferno, caralho. Quanto mais rápido que o inferno morrer, menos o tanque apanque. Bora, velho. Agra aí. Inferno não, você tá batendo nos pequenos. O inferno fica no tanque, pô. Pode agra. Não, boy, não, boy. Caraca, velho. Agora não vai matar mais. Não vai fazer tanta mensa, pô. Não, vai. Não, vai não, vai não. Relate. Aqui, aqui, aqui o pai tá... Eu só acho uma coisa, velho, que drop um loot lixo, que vocês não merecem. Ah, verdade, velho. Merecemos. Mas lá dentro vai ter um saco da tia dos tanques? Não, tá não. Não, tá tranquilo. Então, é, tem como aí, pá, não. O pai tá onde? O pai tá uma uva, tá uma uva. O pai tá... Não tinha nada lá dentro, lá tava tudo certinho, velho. Não tinha nada, mano. Tá o Léo fazendo merda, velho. Vindo do Léo também não é novidade, mas não, né? Lá dentro o pai tá no controle, velho. Tá safe. O tanque aqui de fora, às vezes, ele só tá usando... É, tudo que tá em área, velho. Cuidado aí, tá no negócio, velho. Mas na verdade, eu tô achando que... Não, eu acho que ele foi treto, velho. Porque tava tudo ninho, tá ligado? Virou tudo. Tudo. Quadrada aqui todo mundo, ó. O rabo, o Blackwing, atravessa todo mundo. Não, cara, não tá suave, vai pra raidar, velho. Ah, é nóis. Toda segunda, nós tá fazendo cinco mesmo, né, meu irmão? Oi? Toda segunda, nós tá fazendo cinco mesmo, né, meu irmão? É, cinco. Mas por isso que eu tô falando, fazer mais uma ali, já tá bom. Já fazer mais do que isso, né, não? Depois, no meio da semana, a gente vai fazendo mais, porque esse aí você tá chato, velho. Ah, velho, eu quero fazer CC, eu tenho que estar agora. É, velho. Mas tem que aprender pra fazer CC. Não, mas por isso também não, né? Eu sempre fazia menos do CC porque é rubi aqui na igreja, né, sempre faz menos, velho. Tá atravessa? Nós faz a média de oito a dez rubi e seis CC no máximo, velho, por semana. Eu nunca fez mais de seis CC, não. Teve um, ó, o Enver, tá lá. Enver lá, ó. Tem um Enver lá, ó. Uma vez nós fez sete, oito, sete rubi. Deu uma semana aí que nós fez sete rubi, sete LK, foi o máximo que nós fez de seis CC, por exemplo, chato pra caralho também. É, 50 segundos, hein, velho. Não, velho também, não. Não vai faltar nada, não, velho. Entra no Zille, vai, entra no Zille, velho. Entra todo mundo aí, velho. Uma dica pros DPS e Millie, entra andando de costa, velho. Você nunca tá uma meforada, pô. Fica dando a bunda pra trás. Não, entra aí o vulgo, depois que anda, tá ligado? Não, aí também não, né? É, eu entro, eu olho o vulgo, depois eu ando. Olha aqui, despele o rug. Cuadrado aqui, ó. É nessa que vai passar aqui atrás, aqui, ó. É nessa que vai passar aqui atrás, aqui, ó. Cuidado aí, ô, Millie, ele é o... Então vai dar certo, né? Eu não sei, mas eu não confio nesses caras, velho. Por isso que eu fico com tanto medo, velho. Eu não sei a calão, né? Seria normal, velho, eu confiar nos caras? Eu acho que não, né? Bora matar esse aqui. Tá, grava, tá tipo... Também, velho, também. Tá, gordo mesmo, né, velho. O Kalani tá engordando de novo, velho. O rabo, né, velho. Isso mesmo. Tá aparecendo a cadeira, velho. Uma bolinha redonda. Você comeu futebol de porco, pali-pala. Eu juro por Deus. Esse dia o que ele tava magrinho, agora... Ele não gostava. A gente não pode ficar um do lado do outro, não, velho. Feito, feito, feito. Ó, você fica aqui, ó. Vai atrás de bater. Ó, isso vai rápido, rápido. Para de bater bosta. Volta rápido, viu, Léo? Vai atrás de bater, velho. Ah, esse cara é uma figura, viu, velho. Vai atrás, vai atrás, velho. DPS demais, não adianta não, pô. Na frente desse seringue, isso, desse spell aí. Em cima não, na frente. Volta rápido. O rabo veio burro, o rabo veio burro. Travessa do mundo. Não tem coisa? Vai nessa, bora lá. Olha, bosta, fora, vão virar mob. Tá vendo aí, velho, o que acontece, Léozinho? Enquanto você faz uma cagada com o boss morto, a gente vai ficar um tempão para matar um boss que já estava morto, pô. Vamos lá, vamos lá. Dois banlutes já, velho. Vamos lá, vamos lá. É, lógico que é banlute também. Horroroso, bicho. Desde o início é muito fácil jogar esse aqui, né? Não, foi sem querer, velho. Não, se não tivesse sido na hora da... Impressionante que os caras aqui da Guild só talta o boss quando tá faltando, tá acabando de caçar a baforada, pô. Já fez duas cagadas hoje. Uma, um portal do Arlock retardado, fez uma merda, agora segunda retardada. Cara, não, impressionante, velho. Os caras aqui da Guild só pensam em tal, tal boss que não tá acabando o caixa da baforada, pô. Antes disso, os caras não caltam, velho. Desculpa, só matar ele e voltar pra Raid, tá ligado? Voltar pro Tank, tá ligado? Não. Desculpa, 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 desculpa. Se jogaram mal, cala a boca e presta atenção, velho. É, é isso aí. Se jogaram bem, peço desculpa, velho. Mas eu tô doendo, velho. Menos, menos, eu tô comprar item de vocês, sei lá. Sacudo, velho. Só pode cartanagem, né? Não vai cair, não, relaxa. Não quer chupenade, não, velho. Deixa eu botar uma música aqui, não sei, só assim. Só que, eu só queria ter matado o boss ali, de segunda atrás, tava feliz, pô. Mas ele, leozinho, ainda vai matar pra não, velho. Não, a coisa ele vai concentrar, velho. Ela vai concentrar, velho. Morrer por burrice, velho. Não, mano. O bagulho, quem só serve, velho. Não vai dropar, tá. Come aqui, come. Usa, clica aqui no marmute aqui, ó. Rápido, ó. Vou, 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 vou. Estar com o boss aí. É, estou além, velho. Foi... Peço desculpa por você, véi. Foi bom. Os caras aí que falaram que eu toquei de arloque de grupo, foi bom e me deu, véi. Eu não sei nunca nada, não. Falei de sua vida aí, faz seu jeito, né? Oi, eu não errei a boca, não. Que isso, irmão? Não sei nunca nada, não, véi. Cala a boca. Que isso, bicho? Errado o cara, filho, velho. Entra aí, ó. Entra rápido, ó. Não, foca na raid aqui, ó. Cala a boca, todo mundo, véi. Escuta aí, véi. O demais aí que fez o jogo, né? Sai todo mundo, sai todo mundo, véi. É o bicho que eu não calar a boca, porra. Tá vendo que tem negro lá fora, não, véi? Ah, culpa minha. É culpa sua se você calar a boca pra não... Só cá aqui, pô. Eu vou perguntar o cara como se você não calar a boca, porra. Tá aí, ô, Dadai? Caralho, já falei, na hora que parto o bosta, vocês vão conversar, véi. Porra, véi. Tá aí, Dadai? Ficou fechei todo mundo, espera. Quer cair, porra. Não, acho que não. Acho que deve ter feito alguma coisa aí. O cara aqui sai sem avisar, né? Ele disse que... Deixa eu ver se ele falou alguma coisa aqui pra cima. Dadai, que manda de viagem. Viagem. Posso mijar? Ele falou que ia mijar ali, ó. Dadai, voltou, Dadai? Mija sentado, né, porra. Porque isso tá demorando, porra. Mas só se for pra ter essa demora toda. Mas deu tempo de quebrar três garrafas, já. Beleza, ele voltou. Tá aí, Rita? Tá aí, Rita? Tá aí, Rita, linda? Beleza, pode startar o boss aqui pra mim. Ejetivo da raid. Só porque eu tomei bom loot, eu quero que não dropa nenhum item que eu possa usar. E é só startar o boss. Tá de sacanagem, né, Birruder? Vai cair nada não, Birruder. Tá de sacanagem, Birruder. É só startar o boss, velho. Se não tivesse que estar atrado o boss, você não tava falando, porra. É só o boss, ele faz questão de palavras. Eu quero saber, quem o cara que o boss, o rádio, o boss morto tá falando ainda, porra. Cala a boca, Bessa. Eu quero saber. Eu quero saber. Cala a boca, Mongoloz. É claro. É só na rádio, mas lá é só um. É, Léozinho, eu queria te defender, irmão, mas essa aí ficou feia demais pro celular. Essa aí ficou feia demais pro celular, irmão. Vai pro rabo, sombra. Meteoros atravessa aí, ó. Eita, porra. Não, traz esse novo um pouco mais paciente aqui, ó. Não, tá bom aí, tá bom aí. Tá bom aí, ó. Aí. Quer que não ocupasse, quer não. Porra, vamos lá, Léo, só falar. Vamos lá, Léo, só falar. Porra, vamos lá. Trabalha todo mundo. Vai lá, cobrado. É, os caras tinham que esquivar o... O bagrau boa, acertado. Duca aí, ó. Vai lá, ó. Entra o pãe, que entrou o hilly também. Entra o hilly, entra o hilly, entra o hilly. Não, não, cara. Falta uma aí, vai pra trás, ó. Não, não, relaxa, já falta o hilly, velho. O cara, né, todo mundo, olha. O cara, todo mundo aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele vai passar aqui atrás, aqui, ó. Vamos lá. Volta, volta, tem. Volta, tem. Volta aí, velho. Volta aí, velho. Não tá marcando o dame aqui, velho. Beleza, eu te aviso aí, ó. Dá um reset nele que volta avisar, velho. Se você tiver marca de reset de câmera aí. Quem que tá falando aí? O Feral. Não, o Feral não. Não, ele não é o Feral. Você já dá no Xamã Hilly que tiver menos mana, velho. Blaze, vai, Blaze. Vocês prestem atenção aqui dentro, velho. Nos dispéios de vocês aí, nas paradinhas aí. Lá fora nós temos que olhar pra sentar, velho, velho. Pra não matar o tanque aqui dentro, velho. Do tanque aí, ó. Pode continuar batendo? Pode continuar batendo todo mundo aí, ó. Vocês não saem com a gente agora. Defesa. Ah, vai sair aqui na frente, ó. Um giro aí. Volta, volta, Red. Volta, Red agora. Volta. Ó, cara. De novo, né, velho. Demora muito sair, velho. Véi, você viu que demora muito espera, velho. Viu o negócio e depois salva, mano. Viu o quadrado aqui, ó. Vai por isso. Atravessa, 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 atravessa. Atravessa, atravessa. Atravessa, atravessa. Não, você tá no meio da rádio aqui, velho. Não, mas aí... Só passa por trás. Morreu, velho. É que morreu, velho. Você teve que andar... Ah, mas aqui, mas aqui, mas aqui, mas aqui eu vou contar de novo, velho. Era na da frente, eu voltei pra trás, velho. Foi erro meu mesmo. Manute, 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 no Ritalina. Aqui, ó. No Ritalina, que você vai com o Ruxa, velho. Cara, mas é impressionante também, né, velho. Porque, puta que pariu, velho. É impressionante, velho. É só pega no dispelmo dos caras de fora, quando vai sair também, né. O Ruxa nunca pega num cara que vai ficar dentro, pô. Ah, puta que pariu. O Fala Roli não teve como me curar, porque ele teve que ter uma... Na verdade, deu ruim. Na verdade, deu ruim essa aqui por conta disso, tá ligado? Mas, é... Tem outros erros e também na raid aí, que eu não queria falar não, né, velho. Eu vou ter que falar aqui, pô. Vocês estão mal posicionados aqui fora também, pô. Toda vez, vocês... Nunca... Ó, os Fala Roli, o Xamã Healer, o Druid Healer, que fica fora. Vocês nunca podem ficar posicionados nos Mili. Atravessou. Vai pra trás, um pouco mais pra trás também, pô. Porque os mobs sempre vão vir nos Healer, porque é o que está gerando o Trit. Os mobs vêm em quem está gerando o Trit primeiro. Quem está gerando o Trit é o Healer. Aí, vocês vão tomar hit de mob, uma hora você vai morrer, pô. É... Eu estou falando pra facilitar a vida de vocês, pô. Mano, era aí no ante-jogo também, velho. Foca mais em boss aí, velho. Foca mais em boss aí pra não é transitar rápido. Ô, Tunico, eu acho que é a raid... Os caras estão dotando todos os mobs, velho. Todos. Olha aí, ó. Tá fechando? Como é que é que é que é rapidão? Não, o problema não é esse, não. Se o problema for só esse, velho. O problema é o seguinte, lá dentro... Deixa eu falar. Lá dentro é o seguinte. A gente tem que transitar o boss na hora certa pra todo mundo sair com combustão pra não pegar ninguém, entendeu? Então vocês têm que transitar rápido. Peraí, Jake. Só tô aqui porque o Calanguinho não já está pernendo de hoje, velho. É derrubado. Tem que burlar aqui, ó. Eu vou renunciando, só. Só vou renunciar. Deu o outro, só. Tá aí, Jake. Tá aí, Jake. Ó, mamute. Ah, meu Deus do céu, hein, velho. Eu vou fazer o que, velho? Eu vou ir pôndo aí. Caralho, velho. Alimento melhor. Não tem que pôndo pra mim, porra. Eu não tô falando é por isso não, velho. Eu tô falando é porque, porra, velho. Eu não tenho mamute na barra, não. Não tem que pôndo pra pôndo aqui, porra. Aí, agroboss aí. Peraí, Calanguinho. Tá aí, Jake. Olha, Jake. Olha só o campeonato, velho. Cala a boca aí todo mundo agora. Por que é que é só quando start o boss? Tá aí, ô, Ariel. Bufa HP pra mim só pra me testar um negócio aqui, velho. Pra ver se vocês têm capacidade de bufar HP. Tá pra não ver, velho. Tá demotado agora, velho. Vocês têm capacidade de bufar HP lá dentro, pro tanque de tempo? Tem? Valeu, velho. É isso, filial. Se vocês tiverem capacidade pra manter mais HP no tanque lá, eu fico feliz também, porra. Tá escutando? O sangue tinha um monte de... Demotado e boa noite. O sangue tinha todo mundo aí, ó. Ah, foda-se o sangue também. Vai aí, ó. É tipo, ó. O filial tá aí, velho? Ah, não, porra. Saudade do filial, velho. Agora a gente vê. Vai porra, Blackwing, atravessa todo mundo. Blackwing lá aí. Ah, fogo na rádio, ó. Fogo na rádio, fogo na rádio. Fogo na rádio, anda pro quadrado aqui, ó. Eu vou tocar. 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 É, o dispel que tá como, né, velho? Brabo. Terminou. Você viu lá, o... Você viu lá, o... Você viu lá, o Leozinho? Ela não saiu de lá enquanto não dispelou ela. Você viu, né? Lá, Blaze, vai pra parede. É que ela... Não importa. Porque ela sabe jogar e eu sei não. Ela nem importa o brateiro. Não, porque ela sabe jogar e eu sei não. Fala lá daqui, ó. Ela me falou que tá desculpa no segundo lugar e leva, né? Não, nem no segundo lugar não é, pô. Deve ser um quarto lugar ali no mínimo. Tá disputando com o pet do Honda ali. Disputando com o pet do Honda é sacanagem. Se o Honda for bem em, ainda se brincar, ele perde, hein? Ember não tá entendendo isso. Deve ser um quarto, velho. Por que o pet do Honda é sacanagem todo? Deve ser um quarto lugar. Mas ele não usou skill não, do skill rodo. Não, então. Não entendo ainda. Debozeia. Vamos. Dez segundos. Cara, o maluco tá evaporando os mob aí, pô. Tá calando. Não, não é, foi, Jaca. Ai, que foda, velho. Foda, velho. Tem hora, Shadow? Ah, não. Só concentrou. Tem próximo, mas não tem Shadow, né, velho. Só a challenge, velho. O cara tirou agora. É, esquecendo de colocar Devotion, né, Blaze? É Blaze, Sprite. Não tem Blaze, não. Cala boca, porra. Quem que perguntou, cara? Falei, velho. Fica atrás, velho. Não quero ter se conversando, não, porra. Olha a coisa útil da raid aí. Foca na raid, velho. Foca na raid. É isso mesmo, velho. Foca na raid, velho. Mas fala o nome dele, calado. Abra do link, abra do link, viu? Volta um pouquinho aí, Suário. Faladinho. Amor, faladinho. Para de bater voz aí, ó. Para de bater voz, para de bater voz. Vai traçar aí o link. Sai lá no rabo, ó. Acabou o link, sai rápido, sai rápido, ó. Vai dar tempo de ver outro combustão, não. Me marca aqui, velho, se esse cara é mongolagem não errar, pô. Vou te dar a fecha aqui, velho. Se marca aqui, só não pega quadrado, velho. Vai pro rabo de vídeo. O cara atrás, atrás, marrinha. Travessa do mundo, atravessa do mundo. Você disse pra ela, viu, tipo, cura o tifu lá, ó. Eu vou te quitar no meio da rádio, velho. Cura o tifu? É só uma bunda, velho. Calma a boca os dois, velho. Foca aí, quer sair disso aqui, velho. Foca na raid, velho. Foca na raid. Bate em pé no lau. Vai lá, velho, atrás mesmo. Vai despelar a chamarrelha. Rita, rio, atravessa aí. Vai despelar, Rita. Rita! Puta que me pariu, Rita! Ah, mano, eu vou... Ah, toma, mano. Ah, Rita, você tá de sacanagem, né, velho? Tá balutinho também, pô. Tomar na desgraça, velho. Eu tô montado aqui, velho? Tá não, velho. O cara que é surdo mesmo e não vai pra dispel, pô. Tá vendo, Leos? Filho da puta. Toda vez que você wipe o boss morto, é essa merda que fica acontecendo, pô. Fica atrasado por causa de agora um erro e os outros. O que vai errar agora, pô? Tomar no cu. Que merda, pô. Eita, o que aconteceu aí? Véi, boss morto. Vai, pô, a rádio agora não fica nessa wipeadeira carnissenta aqui, por causa de um player só, velho. Puta que me pariu, hein. Arresta o cara ali, ó. Canseira, Leo. Canseira já, velho. Como é que pode, velho? Que me mata de raiva, velho, tá ligado, velho? Tipo, uma coisa que é simples, pra uns, pra outros parece ser difícil, velho. Quando você encanto de gol, já vai ter embora com uma namadura. É. Meu Deus. No meio da atras, não tinha ninguém conversando, não é, Léo? Escuta nem bi-roda, hein. Alguém que a porra da rádio tá uma merda, velho? Bota peixe aí, alguém, velho. Pra aprender a fazer o jogo, pô. Vai 20 rubis na semana. Vai ficar errando, feito um mongol, pô. Pra achar que isso aqui é DPS, pô. DPS não, viu, Léo? E lá dentro também tá bufando HP também, né? Não vou ficar pedindo nada não, pô. Se vocês querem fazer o jogo, vocês não fazem, pô. Rebufa o druid aí, ó. Rebufa o druid, velho. Tô faltando bufiquinzinho em todo mundo, velho. Vou esperar aqui, velho. 25 minutos já vai pôr aqui, velho. Se você, Léozinho, filha da puta, tiver com o Dispel e não quiser fazer o jogo, você se joga no link, pô. Pode agra-bozir. Vou botar até uma música aqui pra desestressar, velho. Botei do buraco do Azevedo aí. E aí, moral? Buraco do Azevedo? Saiu aí, não escutei não, velho. Os caras saem música, já não saem pra fazer. E aí, é ruim? Imagina com música, pô. Botou um som aí. Ah, é música calma, são as melhores, hein. Só um nome direito. Abraza. Vai pro rabinho, assim, hein. Atravessa pra todo mundo. Ember no tank, ember tank, boa, moleque. Baralbo. Não, não é pra falar aí que eu paro. Não, não é pra parar não, é pra fazer. Sei lá o que você tá fazendo, irmão, é isso aí, velho. Você vai falar então, desgramar. Não falar nada não, velho. A gente fala lá o que você tá fazendo. O que você tá fazendo aí, velho. Só o caro na raiz. Você quer? Você viu, Tonico, o que eu vi? Tá te vendo lá? Entra aí, bora. Eu tô aqui lá do tank, só pra mim saber. O que é? Você tá puxando só pra trás, não é? Aham. É, o Kang apareceu aqui, ó. Ali o Kang vai lá. O Kang vai lá, sim. Não, não vai passar na... Vamos nessa aqui, vamos nessa, vamos nessa. Vamos ultrapassando. Vamos lá, vamos lá. Ah, Italina, porra. Esperar o filho de uma cabra pra você aí, velho. Aí, olha lá, olha lá. Ah, pô, tu viu no trombus. Ah, pô, tu pera o filho de uma cabra pra mim. O K-10 tem uma cabra pra mim. Não, não vai passar por mim. Não vai passar por mim. Não vai passar por mim. Puxou 3 aí, ele. Maza? Aham. Pelo deus, ninguém vai ver. Falou, falou. Ali quase morreu. Falou, valeu. para hoje vai bater fogo a gente batendo não dá pra frente agora hoje é isso aí moleque e a gente tá aí ó e aí que atrás aqui ó vai rápido e aí e atrás minha senha vai lá e como né o neto na joga na noite que é para baixo fora para uma fora tem aqui volta todo mundo aqui ó quadrado aqui quadrado aqui aqui no quadrado que no quadrado ó beleza aqui no quadrado ó E aí? E aí? Puxa muito pro bivô, ele puxa muito pra trás do bivô. Pensa o bóntil e eu vou pular o alimento de piano. Full flash no Frank aí, ó, do DK. Pitch, eh, Shadow também. Sempre que eu paro a rola pegar a dispel, ou para alipritch, Shadow, cura o fio. É né, é né. Aqui ó, cada aqui todo mundo ó. Puxa o bó, vai atrás. Puxa o bó um pouquinho pra cá, Shadow, só pra ficar retinho. Perfeito. Não tá aqui de novo, não tá aqui de novo, não tá aqui de novo. Para fora, para fora, para fora. Para fora aqui e no tank de novo, ó. Pode bater, velho. Vem no pet mal, ó. Essa, né, essa, na frente, na frente, na frente, acompanha. Ember lá. Ember tank, ember tank, ember tank. Para o bó dentro, para o bó dentro. Bate inferno, bate inferno, bate inferno, bate inferno todo mundo. O bumbum faz, vamos morando. É morando que não ia, breu. Quadrado aqui, quadrado aqui fora, quadrado aqui fora. Quadrado aqui fora, quadrado aqui fora. Não tem problema, tem ember no tank não. Seu mob morreu já, o inferno. Por rabo, vim tifu, por rabo, vim tifu. Cadá, 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 cadá. Cadá, 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 cadá. Ember tank, ember tank, ember tank, ember tank, ember, puxa lá, puxa lá, puxa lá, puxa lá. Ember tank, tem um ember lá ainda, boa. Puxa para trás. Atrás, H. Ember voltou, ember voltou, ember voltou. Ember voltou. Segunda vez do tank fora. Para, vim, vai. Para, vim, vai. Para, vim. Para, vim. Para, vim. Vamos bater dentro, vamos bater dentro aqui. Vamos bater dentro aqui. Não vai descer agora, bate pro bolo fora. Vim, 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 Vim. Vim, Vim, Vim. Vim, 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 Vim. Travessa todo mundo, velho. Atrás, viadão, mano. Passa. Paladine, e Pris, pô, cura no tank, olha. Ó, o fogo na raio. Ponto na raio. Vai que dá, vai que dá, tá, vai que dá. Estão comprando comigo aqui, vai vir fogo reto, véi. Para, para, para... Mano, é só focar 10%. Espera, Luke, calma. Pode bater dentro, pode bater dentro. Pode bater os dois lados ali, ó. O cara ao destrói aqui de fora, velho. Tô demorando muito pra disperar, velho. Tá direto pro Black Queen dele. A Gro... Boa, moleque. Vai lá, Beholde, pra Kombucha. Eu vou te despelar, viu, Birrodo? Espera aí. Pode voltar. Perfeito, garoto. Não dá as costas, não. Full boss, full boss. Não vai não, fica aí batendo, não. Vai, quietos, cara, velho. Full. Boa, garoto. Tá doido, mano, você é maluco. Agora você me fala, cara, vê que eu não faço. Agora eu faço. Ai, capido. Pega o loot aí antes que suma, velho. Vou logar pra último aí, velho. Vou fazer só mais um. O... 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 Olha o dano do boss. Olha aí, mano. O dano do boss, o cobrar que... O burro. O inferno, o sim, o vagabalho. O cobrar que... O bateu no meu caralho. O cara, eu fiz quase 3M e meio de ruga aqui fora. O cara me rechou e eu fui pra cima no rolo. É, moe. O cara me rechou e eu fui pra cima no rolo, é, moe. O cara me rechou e eu fui pra cima no rolo, é, moe. O cara me rechou e eu fui pra cima no rolo, é, moe. Eu compro. Eu compro. O último item, mas não tem um ponto. Eu... Eu tenho um ponto, vei. Eu tenho um ponto e compro, vei. Olha aí, rola, rola, rola a panelinha ali. Ah, mas, vei. Só o cobrar, vei. Quem que é o último item? Rola, vei. Tá de novo? Feito. Já derramou o número aqui, ó. Pernumbra, alguém vai comprar a Pernumbra? Eu vou comprar, Calama. Eu compro. Eu vou comprar quem? Eu vou comprar quem? Também. É o último item da Black Wing com ponto. Mas alguém é o último item. Eu, eu, a capa, Calama. É o último item da Black Wing com ponto, vei. Quem mais é o último item com ponto, vei? Eu vou comprar. São da 3D aqui, ô, Willa. É o último item da Willa com ponto aqui, ó. Caralho. Tão mais no fundo, velho. É. Porra. Bota aí, Willa, pra mim ver. É. Ocalete. Carpene. Enfim. É. 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 Tá, coloca aqui. Vou logo aqui pra montar a rádio, cara. E a capinha, capinha. Mas, ela nem deixa da Unmone, Calama. Como é que é o último item? É, só de Rubi que se considera, não considera item Rubi? Tá, tá. A capa taquei comigo aqui em Dalarampa. Não entreguei pra ninguém ainda, não. Eu vou começar a montar a PT aqui A Willa vai dar os pontos agora A Willa vai entregar os pontos aí Calma Vamos, Jorena, vagabundo, vagabundo Ninguém tá lá Olha agora, velho Que eu nem sei como é que eu ganhei Olha lá, olha a seita aí Tava me fudendo todo Tá tão rápido agora Ah, é isso aí que dá raiva, pô Os caras não sabem esperar não, pô Os caras acham que é, pô Vai tacar o fudu, isso é isso mesmo, velho Oi É nóis, é nóis doidinho Logo eu hantei, viu É a última, é a última É a última, é a última do dia, viu, velho Ô, Tio Cruz Oi Vou cobrar aqui Relaxa Calma Não passei pra ninguém Já tirei o print Ali Já tirei o print Tá lá Tá com o xalapa Relaxa Tá com o guarda Agora Tá lá Essa música que eu pego essa cara Do ano, né Tô esperando quando eu tô primeiro É Tem que rir aí, ó Bora, bora Druid rir aí Go, go, go Bora, bora, bora Tá aí, ô Tá aí, ô Dadaí Aí, Jorena Logo o ar aí, Jorena Eu só tenho uma rampa e agora eu tenho varra, velho Tem, pode vir, pode vir, pode vir Isso aqui é raio de rampa Raio de rampa Raio de aqui, aí eu vou montar ela pra ter uma boa de rampa e ele tá nova Se eu faltar rampa Meu Deus, amor Rampo do oro, pode ir de rampa, Tio É pra tirar essa demote não, meu Se eu, porra, aceita, porra Ô, vem no Ubi no grupado aí Não, Ubi Não, se você tem o demotado, vocês tem que aceitar, porra Aí você joga direito Aí você joga direito, aí vocês podem pensar em... Viu, viu, viu Eu juro Malão aí, velho Sai Pode ir